Autoridades presentes, senhoras e senhores, boa noite, boa noite não, boa tarde, tão pouco adiantado, sejam bem-vindos, bem-vindas. Nos termos do Regimento Interno do Poder Legislativo catarinense, nós estamos dando início a esta audiência pública, requerida pelo excelentíssimo deputado estadual Padre Pedro Baldiceira e aprovada pela Comissão de Agricultura e Desenvolvimento Rural aqui da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Esta audiência tem o objetivo de discutir ações de combate à comercialização de mel falso aqui no Estado de Santa Catarina. Inicialmente, nós convidamos para compor a mesa de autoridades o excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Agricultura e Desenvolvimento Rural, deputado Altair Silva. Compõe esta mesa também o excelentíssimo senhor, segundo secretário da Assembleia Legislativa e proponente desta audiência pública, deputado Padre Pedro Baldiceira. Convidamos também o excelentíssimo senhor, terceiro secretário da Assembleia Legislativa, deputado Marcos da Rosa. Compõe também a mesa de autoridades o excelentíssimo senhor deputado da Assembleia Legislativa, Antídio Lunelli. Convidamos também a compor o dispositivo de autoridades o excelentíssimo senhor promotor de justiça e coordenador do Centro de Apoio Operacional do Consumidor, doutor Leonardo Casonati Marcinco. O senhor engenheiro agrônomo Fernando Cassini, representando neste ato o secretário de Estado da Agricultura, da Pesca e do Desenvolvimento Rural, Valdir Colato. Convidamos também o senhor delegado de Polícia Civil, Marcelo Nogueira, neste ato representando o delegado-geral de Polícia Civil de Santa Catarina, Ulisses Gabriel. Também compõe a mesa de autoridades o coordenador da Câmara Setorial de Apicultura e Meliponicultura de Santa Catarina, Rodrigo Duieu da Cunha, neste ato representando a Ipagre. Convidamos também o diretor de defesa agropecuária da Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina, senhor Diego Rodrigo Torres Severo, representando neste ato o presidente da SIDASC, Celes Regina de Melo, a presidente da SIDASC, Celes Regina de Melo. Também convidamos a senhora chefe de Departamento de Fiscalização de Produtos e Serviços de Interesse da Saúde da Vigilância Sanitária, aqui do município de Florianópolis, Luísa Moritz. O senhor presidente da Federação das Associações de Apicultores e Meliponicultores de Santa Catarina, Ivanir Sela. E convidamos também a compor essa distinta mesa de autoridades a assessora técnica do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, SENAR, senhora Paula Coimbra Nunes, representando neste ato o presidente do sistema FAESC-SENAR, José Zeferino Pedroso. As autoridades fiquem à vontade para ocupar seus lugares. A Assembleia Legislativa de Santa Catarina ainda registra e agradece a presença das seguintes autoridades que se apresentaram junto ao nosso cerimonial. O senhor diretor da empresa Apis Nativa Produtos Naturais Limitadas, Célio Hercílio Marcos da Silva. Também se faz presente o técnico agrícola Edilberto dos Santos, representando a Secretaria Agrícola do município de Vidal Ramos. Também o senhor agente de inspeção sanitária Marcos Lopes, neste ato representando o serviço de inspeção do Ministério da Agricultura. A senhora professora da Universidade do Estado de Santa Catarina, o DESC, Denise Nunes Araújo. E também registramos a presença do vice-presidente do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, o SEBRAE SC, o senhor Marcos Pagani. Obrigado pela presença. Neste momento, portanto, convidamos o excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Agricultura e Desenvolvimento Rural, o deputado Altair Silva, para a presidência e abertura oficial desta audiência pública. Obrigado. O meu boa tarde a todos, senhores e senhoras. É uma satisfação muito grande receber todos vocês aqui na Assembleia Legislativa, no nosso plenarinho. Por isso, quero saudar a mesa aqui, em nome do deputado Antílio Lunelli, deputado Padre Pedro Baldiceira, que é o presidente da Frente Parlamentar da Agricultura em Santa Catarina, e o proponente desta audiência pública, o deputado Marcos da Rosa. Saudar o Sela, que é o presidente da federação. Saudar os membros do Ministério Público aqui presente, saudar o membro do Poder Executivo e também do Poder Judiciário aqui presente, já que o tema Mel Falso envolve principalmente a participação do Poder Judiciário. Eu quero desejar uma excelente reunião. Esse tema, quando foi pautado na Comissão da Agricultura, na qual presidimos, foi aprovado por unanimidade, dado a relevância do tema. E eu tenho certeza que será uma excelente audiência pública, pela importância do tema. E eu passo a palavra ao proponente, que é o deputado Padre Pedro Baldiceira, que também é o presidente da Frente Parlamentar do Mel. Assim, para não falhar na palavra, todo mundo vai entender melhor. E eu tenho a honra de ser o seu vice-presidente e acompanhar e ajudar no trabalho dessa importante Frente Parlamentar. Deputado Padre Pedro Baldiceira, você fica com a palavra e também com a condução do evento a partir de agora. A todos, sejam muito bem-vindos. Muito obrigado. Obrigado, deputado Altair Silva, presidente da Comissão da Agricultura desta Casa, com a qual saúdo, em seu nome, agradecer a toda a Comissão da Agricultura da Assembleia Legislativa, que de pronto nos atendeu a este pedido encaminhado através da Frente Parlamentar da Apicultura e Mela e Punicultura no estado de Santa Catarina. E, para mim, é orgulho tê-lo, sim, como vice-presidente também da Frente Parlamentar, que, sem dúvida nenhuma, é grande contribuidor desse processo todo da apicultura e mel e punicultura no nosso estado. Então, a minha saudação e muito obrigado a você, ao senhor, vossa excelência, e, ao mesmo tempo também, a todos os membros da comissão que entenderam a importância desta audiência pública que, ora, está em andamento. Saudar aqui a todos os nossos integrantes, ao excelentíssimo senhor terceiro secretário, meu colega de Parlamento, deputado Marcos da Rosa, ao excelentíssimo senhor deputado da Assembleia Legislativa do nosso estado, deputado Antíndio Lunelli, ao excelentíssimo senhor promotor de justiça e coordenador do Centro de Apoio Operacional do Consumidor, doutor Leonardo do Cazanati Marcinco, ao senhor agrônomo Fernando Casini, que, neste ato, representa o secretário de Estado da Agricultura e da Pesca e do Desenvolvimento Rural, o Valdir Colato. Saudar também ao senhor delegado de Polícia Civil, Marcelo Nogueira, que, neste ato, representa o delegado-geral da Polícia Civil de Santa Catarina, Ulisses Gabriel. Saudar o senhor coordenador da Câmara Setorial da Apicultura e Meliponicultura de Santa Catarina, Rodrigo Duriex da Cunha, que, neste ato, está representando a Empresa de Pesquisa e Agropecuária de Extensão Rural de Santa Catarina, a Ipagre. Cumprimentar aqui o senhor doutor de Defesa da Agropecuária, da Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina, Diego Rodrigo Torres Severo, neste ato, representando a presidente da SIDASC, Célis Regina de Melo. A senhora chefe do Departamento de Fiscalização de Produtos e Serviços de Interesse da Saúde da Vigilância Sanitária do Município de Florianópolis, Luísa Muritz. Senhor presidente da Federação das Associações de Apicultores e Meliponicultores de Santa Catarina, Ivanir Sela, e a senhora técnica do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural SENAR, Paula Coimbra Nunes, neste ato, representando o presidente do Sistema FAESC SENAR, José Zeferino Pedro Pedroso. Cumprimentar a cada um, a cada uma dos nossos apicultores e meliponicultores, de dizer que essa nossa audiência pública surgiu de uma das nossas reuniões da Frente Parlamentar, realizada aqui na Assembleia, e que, através dela, tem apontado a necessidade que, junto aos apicultores e meliponicultores, a gente poder debater e discutir a questão que envolve a falsificação do mel. Portanto, é um tema que nos preocupa, preocupa a todos os nossos meliponicultores e apicultores, mas, além disto, é questão também de saúde pública. Então, ele vai muito além da questão da cadeia produtiva do mel, ele também tem referência com relação ao bem-estar e à saúde da nossa população. Portanto, se faz necessário que a gente possa amplamente discutir essa temática, para que nós possamos buscar alternativas, ações, que nós possamos coibir, combater a falsificação do mel em Santa Catarina. Eu fiz aqui umas anotações e vou me ater a isto, para a gente não se alongar na conversa, ser mais pontual e mais direto. Primeiramente, gostaria aqui de, antes de entrar nessa temática, apenas para informar que agora, recentemente, no plenário da Alesc, nós aprovamos uma alteração no Código Estadual do Meio Ambiente, uma alteração solicitada pelos meliponicultores de Santa Catarina, porque nós havíamos contemplado no Código Estadual do Meio Ambiente a apicultura e nós não tínhamos contemplado a meliponicultura. essa demanda veio para esta casa e nós, então, fizemos o encaminhamento. E hoje, agora à tarde, às 16 horas, nós aprovamos, então, a inclusão da meliponicultura como atividade de interesse social no Código Estadual do Meio Ambiente. E o que justifica esta inclusão? As propriedades benéficas à saúde que o mel proporciona e os cuidados da manipulação na sua produção. O mel possui propriedades antimicrobianas, antivirais, antiparasitárias, antiinflamatórias, antioxidantes e até anticarcinogênicas, gênica, combate ao câncer, o mel fortalece o nosso sistema imunológico. E, a partir daí, nós entramos, então, nas ações que diretamente fazem alusão a essa nossa audiência pública. Ações de combate à comercialização do mel falso em Santa Catarina. Hoje, para nós, é um dia muito importante, de maneira muito especial para os meliponicultores e apicultores e criadores de abelha, pois será tratado de um tema que tem trazido muitos prejuízos aos produtores aos produtores, aos consumidores, especialmente à saúde destas e, também, ao mesmo tempo, ao Estado. Sabemos que o problema da falsificação do mel é mundial, sendo o segundo alimento com mais falsificação, ficando atrás somente do azeite de oliva. Às vezes, esta falsificação alcança até a sofisticada clonagem do rótulo, o que dificulta ainda mais a fiscalização do mesmo. Santa Catarina, por ser um Estado referência em produção e qualidade, é muito visado por estelionatários. Por ser altamente lucrativa, a comercialização do mel falso está tomando proporções nunca ou jamais vistas antes. E, para exemplificar, aqui eu trago alguns dados que a FASC também nos monitorou, nos ajudou. Um quilo de xarope custa, para falsificar, aproximadamente R$ 3,00 ao quilo e é entregue para as lojas por aproximadamente R$ 10,00 ao quilo. Para produzir três e é entregue em torno de dez. A loja que revende paga R$ 10,00 e vende ao consumidor final até R$ 70,00 ao quilo. É um absurdo o que nós estamos acompanhando e vendo. Muitas lojas, inclusive, de produtos naturais, estão fabricando e vendendo e, nesse sentido, lucrando muito mais ainda. O mel, o mel puro, por sua vez, tem um custo de R$ 10,00, R$ 12,00 para produzir. Mais o custo do envase, para cumprir, claro, as exigências legais. Mais o imposto, totalizando, não menos, para produzir R$ 20,00. E olha que nós deixamos muita coisa fora nessa conta. São números que a gente está jogando e jogando abaixo daquilo que, de fato, ele custa ao produtor. Os produtores têm dificuldade em concorrer com a falsificação e também o contrabando do mel de baixa qualidade vindo de outros países. Portanto, o exposto, até agora, que é parte dessa problemática, que esta prática falsificadora traz e causa muitos prejuízos econômicos e sanitários, temos aqui um espaço estratégico para que a gente possa construir esse debate, fazer esse debate, que é o espaço da provocação salutar, para que a gente possa fazer aqui os devidos encaminhamentos, para que a gente combata de uma vez para todas essa questão. No nosso entendimento, somente uma ação articulada entre Vigilâncias Sanitárias Municipais, Vigilância Sanitária Estadual, Ministério da Agricultura e Pecuária, MAPA, as Polícias Militar e Federal, EPAGRE, outros órgãos como a SIDASC, nós poderemos, sim, amenizar os efeitos da fiscalização do mel. Portanto, aqui estão os desafios, aberta a sessão pelo nosso deputado Altair Silva e fazendo estes levantamentos para iniciar as nossas discussões, nossos debates nesta tarde de hoje. que todos sejam bem-vindos, bem-vindas, que possamos daqui, de uma forma, assim, muito transparente, objetiva, clara, sincera, a gente tirar os melhores encaminhamentos para as questões que, ora, aqui, levantamos. Deputado Altair, eu gostaria, inicialmente, de conceder, facultar aqui a palavra aos três parlamentares, dois parlamentares, né? Deputado Altair Silva gostaria também de fazer uso, está, já falou, né? Então, eu passo a palavra para o Antídio Lunelli. Antídio Lunelli, V. Exª, faz parte da Comissão da Agricultura desta Casa, né? Então, o senhor faz as suas ponderações, né? E obrigado pela presença. Sim, cumprimentando o Padre Pedro, nosso presidente, né? Deputado Altair Silva, bem como também ao Marcos da Rosa, nosso deputado, os demais que compõem aqui a mesa, senhoras e os senhores, dizer que de ser uma importância este debate, uma vez que, quando nós temos os produtos falsificados, né? Além da questão da sanidade, além da questão, né? De não termos o verdadeiro alimento, né? Trabalhamos junto, então, e fortalecendo sempre, eu diria assim, esta... Esta máfia, esta manipulação que aí existe. E desvalorizando o produto verdadeiro, né? Dos nossos apicultores, dos nossos agricultores. Então, eu quero agradecer e dizer que contem sempre conosco, de suma importância, principalmente pela questão da valorização do produto, né? Nós, que viemos lá da roça também, e volta e meia também temos lá uma caixinha, uma caixinha de abelhas, né? A gente sabe como que é importante e quanto que faz a contribuição também para com a natureza, né? Da nossa população, do nosso país. Parabenizá-lo, presidente, pela iniciativa. E contem sempre conosco. Vamos trabalhar com afinco para que nós pudéssemos realmente dar valor àquele produto, né? Aquilo que realmente é feito com toda a sua qualidade, com toda a sua dedicação. e tirarmos de vez esses atravessadores, essas pessoas aí que denigrem a imagem e o produto, né? Onde que a nossa população, ela é enganada, ela é iludida, né? Então, parabéns e contem sempre conosco. Obrigado pela oportunidade. De imediato, eu passo a palavra para o terceiro secretário, o deputado Marcos da Rosa. Muito boa tarde a todos. Deputado Altair Silva, cumprimentando a vossa excelência. Também cumprimento aqui o deputado Padre Pedro, proponente dessa audiência. Deputado Lunelli, uma alegria estar aqui com os senhores e com todos os demais componentes desta mesa. Saudar aqui cada um, cada uma, que estão aqui presentes. E dizer que, quando recebi o convite do deputado Padre Pedro para este evento, nós já participamos de algumas reuniões juntos a respeito desse assunto tão importante, que é o mel, que é o produtor do mel da abelha com ferrão, da abelha sem ferrão, né? A policultura e a meliponicultura, né? Muita gente não sabe a diferença, mas é muito importante, e aqui, deputado Lunelli, quando a gente fala em mitigar, em evitar, em banir a falsificação, é em toda área, né? E, especialmente nessa questão, se trata de um alimento que é tão bom para a saúde, tão nutritivo. O deputado Padre Pedro elencou aqui várias características, vários benefícios do que o mel pode causar, traz, na verdade, para as pessoas. E, em contrapartida, o mel falsificado pode trazer muito prejuízo, né? Então, eles colocam xarope, um monte de produto que pode ser nocivo, pode prejudicar a saúde. Imagine alguém que já tem algum problema de saúde e pode intensificar consumindo um produto sem qualidade. E, além de tudo, prejudica muito o verdadeiro produtor. Então, eu quero até deixar uma proposta aqui, deputado Padre Pedro, não sei se é possível, mas, quem sabe, a Assembleia Legislativa fazer uma ampla divulgação, quem sabe, através da nossa TVA ou da Escola do Legislativo, ajudar. Porque eu acho que uma das melhores formas de fazer, de lutar contra isso, é informar a população. E muita gente não sabe a diferença. Como eu vou diferenciar? Ah, é o rótulo falsificado, é o produto sem rótulo, é aquilo que é comercializado na rua, sem nota fiscal, né, deputado Lunelli. Então, a gente tem que ver o que a gente pode fazer. E eu deixo aqui a proposta de, através da Assembleia Legislativa, nós fazermos uma ampla divulgação, informando a população que isso, de fato, acontece e o que nós devemos fazer para evitar. Evidentemente que devemos também cobrar dos órgãos públicos, como muito bem foi dito aqui, das vigilâncias sanitárias, para que efetivamente fiscalizem e que não prejudiquem o produtor e a população, de um modo geral. No mais, muito obrigado. É um prazer estar aqui com todos vocês. Deputado Antídio. Padre Pedro, eu vou pedir licença ao senhor, que nós temos uma reunião aqui da Casam ao lado, né, e eu faço parte ali também, né, então eu peço licença, peço a licença a todos, e desejo uma excelente reunião, né, e da importância do tema, né. E o mel, que naturalmente todos os senhores sabem muito melhor do que eu, é o único alimento, né, o único alimento que não estraga, né, o mel, para ver a importância, a importância do mel na nossa vida e na nossa saúde. É um produto que tem que ter a sua valorização, o seu merecimento, e combater, né, essas falsificações que acontecem todos os dias. Muito obrigado, senhores, e uma excelente reunião a todos. Obrigado. Obrigado, deputado Antídio Lunelli, né. Isso é compreensível, porque essa casa aqui, ela tem uma dinâmica muito grande, né. Hora está acontecendo uma coisa, hora outras, e os deputados, às vezes, têm que participar dessa comissão ou da outra, enfim, né, sempre estão na ativa, né. Então, assim, o deputado Antídio tem a comissão, vai ter que participar. Eu vi que o deputado Altair Silva tinha uma outra comissão antes, conseguiu marcar uma presença, de repente, daqui a pouquinho, talvez tenha que também dar atenção. E, da mesma forma, o deputado Marcos, né. Mas nós vamos tocando o trabalho, né, a audiência vai acontecendo, né. Eu gostaria, assim, de uma forma mais dinâmica, a gente poder ouvir um ou outro depoimento, né. Eu acho que isso ajuda também aos membros da mesa, né, para que a gente possa ir se revestindo também dessa temática toda, né. Então, vou ouvir dois, três depoimentos, depois nós intercalamos, né, com falas da mesa, para não ficar só daqui e depois só de lá, né. Então, vamos fazendo nessa dinâmica, né. Então, nós temos umas duas, três pessoas aqui já inscritas, né. Então, a primeira pessoa, eu gostaria, assim, de convidar para se manifestar. Podemos estabelecer que tempo? Para não, a gente também não se perder na... Porque, né, cinco minutinhos, pode ser, né. Cinco minutinhos, tá bom. Isso. Então, primeiramente, estou chamando aqui, então, a Ana Carolina Costa. Ana. Isso. Nós temos um microfone aqui. Pode até se apresentar, se representa alguma entidade, coisa parecida, né. Pode ficar bem à vontade, né. E alguém controla o tempo para mim? Está controlando o tempinho? E pode usar o microfone. Também, né. Também. Boa tarde. Não sabia que eu ia ser a primeira. Mas tudo bem. Cheguei meio atrasada, desculpa. Cumprimento, então, a todos os presentes. E cumprimento o deputado Padre Pedro, em nome de toda a mesa. Na verdade, eu preparei uma fala breve, né, a respeito do nosso trabalho. Eu... Meu nome é Ana Carolina de Oliveira Costa. Eu sou professora do Departamento de Ciência e Tecnologia de Alimentos da Universidade Federal de Santa Catarina, instituição em que eu estou representando aqui nesse evento. Além disso, eu sou coordenadora do Laboratório de Química de Alimentos, que tem uma longa tradição de pelo menos 30 anos no estudo dos produtos da colmeia. E eu sou atual secretária, junto com o Rodrigo, né, que é presidente da Câmara Setorial da Apicultura e Meliponicultura do Estado de Santa Catarina. Meu grupo de pesquisa é pioneiro nos estudos envolvendo o mel de melato da Bracatinga, participando ativamente para o processo de indicação geográfica, conquistando, no ano de 2021, o que vem beneficiando mais de 1.300 apicultores, o selo da indicação geográfica, tanto nos estados de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, quanto Paraná. Os estudos realizados pelo nosso grupo também contribuíram para a criação da norma interna regulamentadora do mel de abelha sem ferrão comercializado nesse Estado, dando suporte técnico-científico para a criação dessa norma. De acordo com os dados da União Europeia, um terço do mel comercializado no mundo é adulterado. Isso corresponde a aproximadamente 1.772.000 toneladas. Més falsos são capazes de causar problemas irreversíveis, muitas vezes, à saúde, de gerar uma desconfiança por parte dos consumidores, não sendo uma prática representativa do setor, que, particularmente aqui em Santa Catarina, é muito organizado e unido. É um exemplo para os outros estados, inclusive. Dentre os principais riscos associados à falsificação de Més, eu posso citar desde alergias, passando por riscos microbiológicos, e a gente está falando aqui de produtos que são adicionados, substâncias adicionadas, que são, muitas vezes, nocivas à saúde, tornando essa exposição prejudicial. Até o comprometimento da imunidade, sem falar, obviamente, na perda do valor nutricional, que é tão importante em Més. É fundamental que os consumidores estejam atentos a esses riscos e adotem medidas para garantir a aquisição de produtos autênticos. Isso inclui a compra de Més de fontes confiáveis, com selo de inspeção, além da verificação minuciosa dos rótulos e certificações, quando for o caso. Nesse contexto, a ciência desempenha um papel crucial ao combate do mel falso, fornecendo ferramentas e métodos necessários para identificar adulterações, garantir a autenticidade dos produtos apícolas e, como consequência, auxiliar na proteção da saúde dos consumidores, valorizando, consequentemente, a cadeia apícola. Investimentos financeiros em pesquisas relacionadas ao mel são essenciais para desenvolver técnicas avançadas de detecção, gerar dados confiáveis e auxiliar na criação de regulamentações. Com ciência e o apoio das instituições de pesquisa, também é possível desenvolver estudos de caracterização, pesquisar tecnologias de rastreamento, dar suporte a novos pedidos de indicações geográficas, formar e capacitar recursos humanos altamente especializados, contribuir para a criação de novas regulamentações e para padrões de identidade e qualidade, e atuar diretamente na educação do consumidor. Nosso papel é o de gerar e fornecer informações confiáveis e com comprovação científica a respeito dos benefícios reais dos MES e os riscos associados ao consumo de MES falsificados, valorizando quem bem faz. Em resumo, os investimentos financeiros em pesquisas científicas relacionadas ao mel são essenciais para fortalecer a capacidade de detecção, prevenir práticas fraudulentas e proteger tanto o setor da apricultura, e aí o que o inclua meliponicultura, quanto a saúde pública. Esses investimentos não apenas beneficiam os consumidores, mas também contribuem para a sustentabilidade e a integridade de toda a cadeia de produção de mel, com os consequentes benefícios econômicos. Para combater a alteração e falsificação de MES, é crucial a união de esforços, que os governos implementem regulamentações rigorosas, realizem inspeções regulares e imponham penalidades para aqueles que praticam ilegalidades. Além disso, a conscientização dos consumidores sobre a importância da compra de alimentos de fontes confiáveis e a denúncia de práticas suspeitas são medidas indispensáveis ao combate dessa prática. Me coloco à disposição para o que for necessário. Obrigada. Obrigado, Ana. Na sequência, convidamos a Denise Nunes Araújo. Tem um microfone que talvez gostaria de... Pode ficar à vontade. Se quiser pegar o microfone, se não, pode ficar lá. Se apresenta, sem problema. Ah, por causa da... É melhor aqui, né? Isso, então... Me ouvem? Bom, gostaria de cumprimentar a todos os membros da mesa, saudar a todos aqui presentes. Então, vou fazer uma breve apresentação. Meu nome é Denise Nunes Araújo, sou professora da Universidade do Estado de Santa Catarina, sou membro desta universidade há mais de 13 anos, e desde a minha, então, inclusão na universidade, eu trabalho, fui requisitada a trabalhar no setor de apicultura e meliponicultura como parte da... de uma parte importante para a devolução do setor da universidade. Eu não preparei nenhuma fala como a professora Ana. Eu acho que a professora Ana foi muito feliz nessa fala introdutória, e eu fui solicitada aqui para contar um pouquinho para vocês, brevemente, sem entrar em detalhes técnicos, como se ela me pediu, a respeito do trabalho que nós estamos realizando ali dentro da universidade, na região oeste do estado de Chapecó, em parceria com a UFSC e com a EPAGRE, fazendo análises físico-químicas de mel da qualidade do mel. Então, nós estamos trabalhando há mais de 10 anos com um grupo, que é um grupo de estudos de apicultura, e dentre as diversas linhas de pesquisa, nós realizamos, então, análises físico-químicas seguindo a legislação segundo a instrução normativa do mapa. Em uma das oportunidades, nós realizamos, então, um TCC, que é um trabalho de conclusão de curso, e durante esse TCC, então, nós adquirimos MES de diversos rótulos, diversas empresas da forma mais aleatória possível na região de Chapecó, ali da Grande Chapecó, na verdade, de grande rede de mercado. Então, eram grandes redes que eram muito difundidas, e nós fomos adquirindo, adquirimos 13 rótulos. A ideia, então, era fazer uma análise qualitativa desse mel que estava ali sendo comercializado na nossa região. Bom, desses 13 rótulos, nenhum foi aprovado em todas, as análises que foram feitas. Mas uma dessas nos chamou mais a atenção, porque uma dessas, ela foi reprovada em todas as análises, e nós fizemos análise microbiológica, como a professora Ana Carolina também pontuou aqui, que é extremamente importante. E dentre a análise microbiológica que nós fizemos, nós constatamos a presença de micro-organismos que poderiam ser danosos à saúde humana, como alguns micro-organismos patogênicos. E nos chamou muito a atenção, porque isso é um caso de risco de saúde pública. E nós precisaríamos fazer uma denúncia, então, justamente aos órgãos regulamentadores. Enfim, nós fomos, então, olhar o rótulo, vimos que era um mel produzido no estado de Santa Catarina, nos chamou muita atenção, porque nós conhecemos a idoneidade dos apicultores daqui, e decidimos, antes de realizar a denúncia, ao Ministério Público, então, realizar a denúncia, fazer o contato com esse apicultor. E nos muito surpreendeu quando esse apicultor não sabia dessa venda e tampouco tinha conhecimento desse tipo de problema. Em suma, para ficar o meu relato, então, aqui, esse rótulo desse apicultor da região ali, Serrana de Lages, foi clonado. Eles estavam utilizando o número do CIF, de uma maneira muito grosseira, inclusive, nos dados. E nós, então, orientamos a que ele fizesse um boletim de ocorrência e entrasse, então, com as medidas legais cabíveis para se proteger. Afinal de contas, era a sua empresa que estava em risco. Ele, então, entrou em contato. Nós repassamos o laudo e, por descoberta, conseguiu se rastrear até São Paulo. Era uma empresa de São Paulo que estava utilizando o rótulo, então, do estado de Santa Catarina para comercializar, comercializar, justamente por essa questão de idoneidade que o mel do estado já há muitos anos retém a nível mercadológico. Então, apenas um breve relato. Eu acho que é extremamente importante esse tipo de parceria institucional entre instituições, entre os apicultores e meliponicultores. E, justamente, ali fica evidente a fragilidade dessa pessoa que tinha tanto cuidado nos seus afazeres, no seu dia a dia e estava sendo ali lesado de forma imoral, para dizer o mínimo possível, com uma qualidade péssima, realmente. Todo o lote foi recolhido do mercado ali, graças a Deus. Acreditamos que não tivemos nenhum problema de saúde maior, mas fica aqui posto que isso é um problema de saúde pública. E isso é muito importante para todos nós, enquanto consumidores e também os produtores. Seria isso. Obrigada. Feita a manifestação, Denise. Na sequência, convido, então, o Nésio Fernandes de Medeiros. Nésio. Opa! Boa tarde a todos. Acho que nessa plateia aqui a maioria já me conhece. Complementar a mesa, em nome do deputado Padre Pedro, deputado Otelio Silva, com o deputado dos demais membros da mesa, dizer da nossa satisfação de estar aqui, porque alguém se preocupou com isso. Parabéns, deputado Padre Pedro, por essa iniciativa, porque nós tivemos alguma dificuldade na apicultura. Eu comecei na apicultura em 76. 76. Pouquinhos anos. E fiquei 10 anos presente da FASC, 4 anos chefe do Centro de Pesquisa de Apicultura, e nós tivemos muita dificuldade. A maior dificuldade foi assistência técnica. E, a partir de 2011 para cá, 2012, houve um grande trabalho, que permanece hoje, maior ainda, onde houve um grande mutirão pela assistência técnica, onde o Senar, a EPAGRE, a SIDASC, o SEBRAE, as universidades, adotaram a apicultura. Então, essa página está, não vou dizer virada, mas houve um grande avanço. Mas, muito bem relatou o padre Pedro, e parabéns pela sua assessoria, acredito que foi o Sela que assessorou, e o Sela conhece muito bem, a questão do mel falsificado. Hoje, para mim, é o maior gargalo da apicultura, é o mel falsificado. falsificações perfeitas, com rótulos, e falsificações grosseiras, igual a essa que eu comprei hoje, onde o endereço da indústria é Estrada Geral e Sara. Grande endereço, Estrada Geral e Sara. Esse é o endereço da indústria. Tenho certeza que esse SIFI aqui não existe. E com inspeção aqui, tem o Ministério da Agricultura aqui, quem é do Ministério? Depois, tem uma olhadinha nesse SIFI. Minha gente, onde entra esse quilo de mel, é um quilo de mel puro, que deixa de entrar. Está roubando a nossa fatia de mercado. E eu, desde 2012, 2010, me irrita, eu fico indignado quando eu chego. Eu disse para a dona dessa padaria, a senhora consome esse mel? Não, porque esse aqui eu acho que não é mel puro. A senhora vende, o povo gosta, é barato. Pois é. Agora, ela tem que ser responsabilizada até ela entregar ao vendedor do mel. Está aqui o delegado, parabéns, porque isso aqui é selenato, isso aqui é cadeia, no meu entendimento. A pessoa está comprando isso aqui, um produto, e levando outro. Entende? então nós temos que fazer um grande mutirão para tirar o mel falsificado do mercado. Não é uma ação, a CEDASC tem feito um grande trabalho, mas não é uma ação isolada da CEDASC, quanto ao Ministério Público, de um delegado, tem que ser um mutirão, tem que ser a universidade fazendo análise, provando que esse mel é falsificado, tem que ser o delegado motivado a prender esse falsificador, e não são muitos, não. não são muitos, algumas dezenas só. Porque esse falsificador já tem de 30, 50, 80, 100 mercado varejista. Então eu acho que o negócio não é pegar o mercado varejista, sim, ele é responsável até que ele entregue o falsificador. Eu tenho já o fornecedor desse mel, telefone, WhatsApp, a foto, mas fazer o quê? Em 2009, não, em 99, eu fiz uma denúncia seis meses depois na Polícia Civil, seis meses depois eu fui chamado para, escuta aquela denúncia que tu fizesse, é verdadeira? Tu confirma aquela denúncia? Foi isso que avançou. Nós fizemos agora em 2003, 2014, saiu o SELA, saiu o SIDASC, saiu o Ministério Público, fizemos um grande trabalho, podamos uma cadeia aqui na Palhoça. Ficou um dia preso, um dia. E pronto. Então nós precisamos, sim, fazer um mutirão para tirar esse mel falsificado do mercado. Hoje, este é o maior gargalo para o desenvolvimento da apicultura catarinense. Era essa a minha colocação. E eu peço que todos os órgãos, principalmente a Vigilância Sanitária, a Visa, ou a Vigilância Sanitária, que é uma subordinada à outra, sequência à outra, o Ministério Público tem um grande papel nisso, e a polícia. Além da SIDASC, lógico, do Ministério da Agricultura, nós vamos fazer um mutirão para tirar esse mel do mercado, porque é um absurdo a quantia de mel que tem falsificado no mercado. Obrigado. Obrigado, Nézio, pela manifestação. Como nós vamos, então, intercalando, eu pediria, então, para a senhora Paula Coimbra Nunes. Nós temos um microfone aqui na mesa, não é, Paulo? Isso, para fazer a manifestação, que representa neste ato José Zeferino Pedroso, que é o presidente do sistema FAESC-SENAR. Olá, muito obrigada, Padre Pedro. Gostaria de cumprimentar todos os presentes. Para nós, do sistema FAESC-SENAR, é muito importante um evento como esse, para que a gente possa realmente valorizar o produtor rural, aquele produtor rural que está no dia a dia, produzindo lá, numa dificuldade, nem sempre é fácil, eles sempre enfrentam várias condições que muitas vezes não são favoráveis e se deparam com situações como essa, que fogem das mãos deles, que é algo muito grave, e como a professora bem colocou, um terço de todo o mel comercializado no mundo é falsificado, então, para a gente, nós desenvolvemos o programa de assistência técnica desde 2016, hoje atendemos mais de 600 produtores, alguns deles, inclusive, estão aqui presentes, mas que a gente está aí na luta junto com esses produtores para que realmente a gente consiga juntos, junto com todas as entidades aqui, EPAG, todas as demais entidades presentes, fazer algo que a gente possa em conjunto resolver ou minimizar esse problema que muito lesa os nossos produtores. Então, para nós, o sistema Faesk Senar, a gente veio realmente daqui nesse momento fazer, nos colocar à disposição, à disposição de toda a nossa equipe de assistência técnica, os diretores, o senhor Marcos Pagani, aqui também diretor da Faesk, para que a gente realmente possa em conjunto auxiliar esses nossos produtores rurais nessa atividade que é importantíssima para a nossa atividade, não só da apicultura, meliponicultura, como de todas as culturas que a apicultura tem um papel fundamental na fruticultura e nas demais produções agrícolas do Estado. Então, agradecer a presença de todos e a disponibilidade desse espaço. Muito obrigada. Obrigado, Obrigado, Paula. Na sequência, nós convidamos, então, a... Julsemar Toaza. Julsemar. Julsemar. eu gostaria de externar cumprimentos a todos os integrantes da mesa, aos participantes, aos envolvidos, em especial, aos produtores de abelhas. Eu sou o professor Julsemar Francisco Toaza, sou um pequeno produtor de abelhas, presidente da associação, de uma associação de apicultores e meliponicultores de quilombo, que tem uma unidade e que processa este produto aqui. Vice-presidente aqui do CEL, apenas um parceiro, e, na nossa unidade, a gente tenta cumprir. No dia 28 de fevereiro do ano em curso, iniciou uma maratona de denúncias com relação ao nosso produto. Este é o nosso, este nas prateleiras de diversos mercados em alguns municípios do oeste de Santa Catarina. este na prateleira vendendo a um preço bem menor e este do lado relegado a segundo plano. Nesta data, iniciamos uma longa maratona e a gente encaminhou um processo. associação é sem fins lucrativos, não tem funcionários, cumpre fielmente a legislação. A gente fez a aquisição do produto, documentou, montou todos os documentos exigidos para o encaminhamento do devido processo legal, protocolou na delegacia da Polícia Federal contra fraudes em Chapecó. de lá foram encaminhados para a delegacia da Polícia Civil do município onde esse produto estava nas prateleiras. Aí foram outra caminhada com análises do produto, com perícias de rótulos, com fartos depoimentos, conjuntada de documentos e mais documentos. em dado momento, ainda este processo está em andamento, é um inquérito policial 22, 23, 26, para 2023. Se alguém quiser pesquisar, continua em segredo, em sigilo de justiça, em virtude por estar tramitando ainda. Mas já houve uma prática, houve uma varredura em todos os mercados daquele e de alguns municípios, recolhendo todos os produtos com suspeita de adulteração, fraude, clonagem, etc. Aqueles comprovadamente adulterados foram reservados, os outros suspeitos foram encaixotados, acompanhados pelo Ministério Público, pela Polícia Civil, pela Procon e pela Vigilância Sanitária. E fora feito um documento que ficaram sob a guarda do próprio proprietário. Mas isso começou em 28 de fevereiro e o processo ainda continua em investigação. Queria apenas tecer alguns comentários com relação à situação a que nós, os produtores, diretamente estamos sendo submetidos e não é de hoje. Os entrepostos desejam cumprir e cumprem fielmente à legislação. Também somos submetidos raramente a orientações, mas a fiscalizações permanentes, auditorias periódicas excessivamente burocráticas e, por vezes, dependendo de quem interpreta a legislação, cada um ao seu jeito. Por conseguinte, nós tentamos de todas as formas cumprir e cumprem e se submeter à tamanha burocracia e aos fraudadores. Quem os fiscaliza? Quem vai bater aqui? Porque lá, nos entrepostos, lá não tem fraudes. Lá tem a vigilância, lá tem o engenheiro de alimentos, lá tem o veterinário, lá tem todos que nos fiscalizam. E esses, quem fiscaliza? quem vai bater lá? Aonde? A fiscalização, no momento, é para os justos, para aqueles que cumprem a legislação. Estes são fiscalizados. Os fraudadores, as fraudes, elas acontecem aonde? Mais um minutinho, só para concluir. quando os nossos produtos são fraudados, precisamos provar com análises, com perícias, com depoimentos, com farta documentação, os danos que os fraudadores causam aos entrepostos, às empresas, às associações, às cooperativas, aos produtores, aos mercados e aos consumidores. São prejuízos incalculáveis, prejuízos econômicos, intelectuais, morais e até de saúde pública, como foi citado aqui. Em contrapartida, os fraudadores, adulteradores de produtos, quem os fiscaliza? É a grande pergunta. Sugerimos que há falhas na fiscalização. A fiscalização deveria também caminhar o processo inverso, adquirir o produto lá na prateleira e fazer o que nós somos submetidos. Por que não pegar o produto lá? De todas as marcas, como a professora Denise comentou aqui, a fiscalização iniciar lá na ponta, acompanhar o produto, apanhá-lo no mercado, fazer todas as análises exigidas e depois ter a sua conclusão. A fiscalização faz. Só a justiça precisa ser mais ágil. Nós iniciamos o dia 28 de fevereiro e ainda não temos uma resposta convincente. Obrigado. feita a manifestação, Jules Mar, eu convido então agora a senhora chefe do departamento de fiscalização de produtos e serviços de interesse da saúde e da vigilância sanitária do município de Florianópolis, a Luísa Moritz. Boa tarde, cumprimento a todos da mesa e a todos vocês. Bom, eu sou Luísa, já trabalho na vigilância sanitária há 15 anos, esclarecendo a vigilância sanitária do município de Florianópolis com atuação somente municipal. Aqui foi estado, anvisa, foi estado vigilância estadual, é bom a gente diferenciar os órgãos. Quanto aos produtos falsificados, gostei muito dessa última fala, acho que é por aí, eu até fui escrevendo algumas coisas aqui do que vocês já foram falando, claro que a vigilância sanitária está lá presente no comércio, então a gente fiscaliza, principalmente se tratando de mel e produtos de origem animal, a gente fiscaliza o comércio, então o que está lá no mercado, o que está lá na feira, a gente não fiscaliza a produção disso, né? E lá na fiscalização, claro que aquele mel que está sem rótulo, que aí normalmente a gente vai encontrar mais numa feira, é fácil de a gente ver que ele não é um produto legal. O grande problema está nessa, vamos dizer, modernização, que é a clonagem do rótulo, né? Isso o fiscal lá, a olho nu, vamos dizer assim, ele não vai conseguir identificar, muitas vezes, se está perfeita a clonagem, se tem o número dos selos, tem o endereço, se tem tudo, a olho nu, ele não consegue identificar. Então, acho que um passo que foi até o primeiro que eu anotei aqui, é exatamente esse de se pensar em coletas regulares desse produto. A gente tem aqui no Estado um programa de coletas, que é o PENCSA, Programa Estadual de Monitoramento da Qualidade Sanitária de Alimentos, a gente já faz parte desse programa há pelo menos dez anos, e eu não me lembro de a gente ter coletado mel nesse programa. Estava aqui eu pensando, né? A gente coleta leite, a gente coleta até sushi, a gente coleta milhões de alimentos, mas o mel realmente eu não me lembro de a gente ter sido indicado a coletar, porque isso não é a gente que escolhe, é um programa nacional que já vem direcionado o que cada um vai coletar, né? Então, talvez seja uma forma de a gente ou inserir, pensar em inserir esse produto, ou mesmo de criar um outro programa específico para coleta de mel. Aí acho que é um ponto. E aí a gente vai começar a identificar problemas como foi identificado no estudo que a professora falou, né? Outra questão é a educação dos consumidores, que também já passou aqui. A pessoa saber que faz mal ajuda bastante a própria fiscalização. A gente não consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo todos os dias. Então, o consumidor, pelo menos alguns consumidores evitando esse produto falsificado, já é um outro tipo de regulação do mercado, né? Então, quando eu percebo que o meu consumidor não quer mais aquele produto ali sem rótulo ou sem selo, enfim, eu talvez não queira mais vendê-lo, né? Outra questão são ações articuladas, né? Para combater esse tipo de falsificação, é necessário não só a vigilância sanitária dos municípios, mas também ações articuladas com a própria Polícia Civil, com o Ministério Público, que a gente já teve aqui, né? Com o PROCON, que é uma fiscalização que também deve participar dessas ações, porque esse tipo de falsificação o consumidor está achando que está comprando mel e ele está comprando xarope, o PROCON também fiscaliza e também pode atuar, né? E a própria vigilância sanitária estadual, aí falando das coletas, das análises, que isso não é feito nos municípios, isso é feito pelo Estado e pelo laboratório estadual. E, além disso, por último e não menos importante, eu represento a vigilância do município de Florianópolis. Nós somos uma vigilância um pouco mais estruturada, com um número um pouco maior de fiscais. Agora, outros municípios, aqui próximos e por todo o Estado, tem pouquíssimos fiscais. Tem município que tem um fiscal, tem município que tem dois fiscais e esses fiscais, eles não fiscalizam somente alimentos, não estou nem falando somente mel, né? Somente alimentos, eles fiscalizam farmácias e drogarias, estabelecimentos de saúde, diversos tipos de serviço e não conseguem, daí, ter uma atenção tão completa para alguns tipos de produtos ou para várias ações, né? Então, também passar por essa estruturação das vigilâncias sanitárias dos municípios é bastante importante, principalmente se tratando de municípios um pouco menores. E, fora isso, então, deixar aqui o meu apoio e que nós estamos abertos a discutir e a ver que ações podemos tomar para coibir esse tipo de comércio. Obrigada. Obrigada. Obrigado, Luísa. De imediato, então, nós chamamos Adriano de Martini. Adriano de Martini. Boa noite, deputado Padre Pedro, todos os deputados, Altair, Marcos da Rosa, aqui os membros da mesa, aqui em especial o Sela, que preside a nossa federação dos apicultores e médicos e municultores no Estado e, em especial, cada um, senhores e senhoras, colegas apicultores e médicos e municultores de Santa Catarina. Obrigado pela presença. Debate muito importante tendo em vista esta temática que, como aqui foi anunciada pelos colegas que já me antecederam, ela tem trazido bastante preocupação a todos nós. Eu sou Adriano, sou apicultor de Xancherê, participo da Associação dos apicultores, médicos e municultores de Xancherê e também estamos trabalhando junto a Frente Parlamentar da Apicultura e a Câmara Setorial também, Rodrigo, que o Rodrigo coordena no Estado para tentar buscar soluções e alternativas dentro dessa perspectiva e esta audiência pública tem esse objetivo de apontar soluções e apontar saídas, Toasa, para que a gente possa aqui, de fato, sair com ações concretas ou até indicações de grupos de trabalho, enfim, de ações que a gente possa resolver lá na ponta esse problema. Porque especialmente para nós que somos pequenos produtores, que temos aí, estamos nas associações que ainda talvez nem temos um entreposto, que nós temos hoje parceria com o Quilombo, com a Associação de Quilombo, que temos esse trabalho de forma conjunta e coletiva de cooperação, nós acabamos sofrendo junto essas consequências. porque está lastrado em todo o Estado. Pelos exemplos aqui que foram apresentados, esses três exemplos, está lastrado em todo o Estado de Santa Catarina, por ação de dentro do Estado de Santa Catarina, mas também por ação de fora do Estado de Santa Catarina. Então, nós precisamos, de fato, apontar soluções e temos aqui, temos a certeza pelas entidades aqui, pelos senhores e senhores que estão presentes na mesa, por todos aqui que estão presentes no plenário, temos a plena certeza que nós vamos sair daqui com bastante indicativo e com ações concretas para que a gente possa, de fato, coibir, se não acabar com isso, mas diminuir consideravelmente esse alastramento do mel falso no Estado de Santa Catarina. Então, temos muitos outros desafios, mas esse, nesse momento, é o mais importante para que a gente possa, de fato, Padre Pedro, junto à Frente Parlamentar, também que tem um papel fundamental nesse sentido, buscar aprimorar essas ações e criar outras ações ou programas, como aqui citado também, para que a gente, de fato, elimine esse problema no Estado. Então, muito obrigado. Estamos aí à disposição para construir junto. Obrigado, Adrianinho. Na sequência, eu convido, então, o coordenador da Câmara Setorial da Apicultura e Melipunicultura de Santa Catarina, Rodrigo Durier da Cunha. Fica lá por causa do que está sendo transmitida ao vivo a nossa sessão. Olá, boa noite a todos. Gostaria de cumprimentar aqui o deputado Padre Pedro, em nome dele, todas as autoridades da mesa presentes. Dizer que é uma satisfação estar aqui e é uma temática muito importante, que nos tanto aflige. e parabenizar também, deputado, que a Frente Parlamentar não só existe, mas ela propõe ações e ações com perspectiva de resolução, que é o mais importante. A gente tem que buscar sempre trazer soluções para o setor. Bom, Santa Catarina ocupa lugar de destaque no cenário nacional, na produção e na qualidade do mel, com aproximadamente 17 mil apicultores que possuem forte tradição. O Estado também é referência pelo Serviço de Assistência Técnica e Extensão Rural, associativismo forte e atuante e também o trabalho em conjunto com diversas instituições. Além da exploração de meios diversificados e de excelente qualidade, qualidade esta reconhecida internacionalmente, são vários fatores que impulsionam a venda dos produtos das colmeias e que precisam ser potencializados. mas são muitos desafios enfrentados pelo setor. Mortalidade de abelhas, oscilações de mercado, contaminação do mel por agrotóxico, evento climático adverso, alterações climáticas, avanços das monoculturas, desmatamento, entrada de novas pragas e doenças e aí temos que lidar ainda com a falsificação do mel. Esta proposital feita pelo ser humano corrupto a fim de tirar vantagem sobre essa boa imagem que o Estado tem na atividade e sobre esse produto rico nutricionalmente e com diversas propriedades para a saúde. A venda do mel falso é um sério problema, atingindo, em alguns casos, índices alarmantes e, com isso, diminui a renda dos produtores e também traz risco, como já foi dito aqui, à saúde das pessoas. Bom, dentre as irregularidades mais encontradas, mel com origem no contrabando, foi citado, mel verdadeiro vendido irregularmente, às vezes com contaminações, não passando pelas normas higiênico-sanitárias necessárias e, o mais temido, o tal xarope de açúcar ou glicose vendido como mel. Na IPAG, trabalhamos intensamente através da assistência técnica e extensão rural, não só para o aumento de produtividade, mas também orientando os produtores na realização de boas práticas de produção, desde a produção até a extração do mel, para ter excelência em qualidade, buscando manter e melhorar cada vez mais a imagem e referência em qualidade. Orientamos também, fazemos um trabalho intenso para os apicultores se regularizarem na sua atividade, desde o cadastro na CIDASC, o órgão de defesa sanitária do Estado, até a formalização da venda do mel, que ela pode ser a venda como matéria-prima regularizada ou o apicultor se enquadrando nas normas de agências sanitárias pode fazer o envase do mel. Fazemos também a divulgação em eventos, feiras presenciais, feiras virtuais, materiais técnicos, sites, a orientação para o público consumidor, como foi citado aqui, e interessados também de indicativos de identificação de MEIs falsos ou irregulares. Procuramos sempre também potencializar a divulgação das marcas do MES de Santa Catarina. Temos MES de excelente qualidade no Estado e eu acho um absurdo quando vejo nos mercados e consumidores atrás de MEIs de outros estados, não desmerecendo a apicultura de outros estados, mas temos MEIs aqui no Estado de excelente qualidade. E MEIs aqui em Santa Catarina de outros estados é um indicativo muito forte que esse MEI é o falso. E, com isso, a gente fortalece a apicultura regional, valoriza o nosso produto de excelente qualidade. Além disso, orientamos nossos técnicos também a ficarem atentos a qualquer indício de uso de produtos que possam causar contaminações e indícios também de contrabando no mel ou outros produtos de abelhas, que pode ocorrer também com manejos mal feitos, pode ocorrer a contaminação do mel com açúcar ministrado, alimento para abelha ministrado da forma incorreta ou até mesmo uso de produtos proibidos ou irregulares no controle de pragas e doenças. Eu gosto de ser muito prático. Eu vi aqui que tem várias ações já encaminhadas, gostaria de provocar mais algumas. Foi sugerida aqui pelo Nésio, muito pertinente, essa operação, essa ação de combate, um mutirão ao mel falso. Foi sugerida aqui também a coleta de meis nos mercados, muito importante também. Foi sugerida aqui a divulgação na mídia, eu acho que a gente pode potencializar isso, fazer uma campanha de divulgação alertando o consumidor sobre o perigo e sobre como identificar meis falsos. Sugiro aqui também que seja feita uma campanha ampla, a vigilância sanitária, eu sei que tem algumas campanhas de sanduíches, carnes, podia ser incluído também uma campanha do mel, mel seguro, mel regular, mel do produtor, alguma coisa que seja do mel. eu acho que pode ser melhorado também o protocolo de denúncia e proibição. Eu sei que existe um protocolo da vigilância sanitária com meis irregulares que é publicado no Diário Oficial da União e daí essa marca fica proibida de ser comercializada nos mercados. A gente pode melhorar esse protocolo. Para quem denunciar tem uma resposta, tem uma resposta de que está sendo feito, está sendo encaminhado, tem um prazo, algo nesse sentido. E também eu me proponho aqui a fazer uma capacitação junto com alguns parceiros, uma capacitação de técnicos, fiscais e lideranças de como identificar mel ou falso. A gente tem subsídios técnicos, práticos e técnicos científicos para fazer isso. Talvez com parceria com a USC, o DESC ou quem se propôs para fazer isso. Muito obrigado, pessoal. Obrigado, Rodrigo. Neste ato representa a nossa querida Epancre. Eu gostaria aqui, quem que está fazendo anotações? Marcos? Se de repente na sequência tiver, tem inscritos? Não. Se de repente alguém gostaria depois de se manifestar, Marcos, só levanta a mão. Isso. É com Marcos. Nós vamos aqui ouvindo, acho que a audiência está sendo muito bem pautada nesse sentido, com os vários depoimentos. E, na sequência, eu convido, então, para fazer uso da palavra o Ivanir Sela, que é o presidente da Federação, a FAASC, Federação dos Apicultores do Estado de Santa Catarina. eu estou deixando vocês no final que o promotor como vocês estão vendo. Eu vou fazer o meu voto, pode ser o meu voto. Boa tarde a todos. Um cumprimento especial aos deputados Padre Pedro Badecera, Altair Silva, que já não está na mesa, Marcos da Rosa, o Lunelli, que está até agora há pouco. E, em nome deles, cumprimentar as demais autoridades da mesa. Hoje é um dia muito importante para nós, criadores de abelhas, pois será tratado de um tema que tem trazido muitos prejuízos aos produtores, consumidores e ao Estado. Em nome das 62 associações filiadas à FASC e de todos os criadores de abelha do Estado, nosso agradecimento à frente parlamentar pela iniciativa. Agradecer especialmente aos produtores que vieram de todas as regiões, mostrando a importância deste evento. E a todos pela importante presença. As autoridades que estão compondo a mesa estão dando um exemplo de como se respeita um cidadão, um produtor, um consumidor. Então, muito obrigado e a gente está muito feliz com a presença de vocês. Para se ter uma ideia do problema, o número de marcas de rótulo de mel falsa no Estado é maior que o número de marcas com rótulo do serviço de inspeção do Estado. As cidades que devem ter com inspeção do Estado seis ou oito marcas, eu tenho aqui uma lista, tudo que eu falar eu trouxe escrito, tá pessoal, está aí, nessa pasta aí. Tenho ali doze marcas, marcas com registro com inspeção de marca de mel falsa. Então, nós temos muito mais marcas de mel falsa e muito mais competitivas pelo preço do que marcas auditadas pelo Estado. Para se ter a lucratividade, quatro anos atrás, em 2016, teve um levantamento 80% do mel vendido no Inflor Nópolis é mel falso, 80%. Cada dez potes, oito eram falsos. Deputado Altaír Silva, Altaír sempre foi um grande defensor da apicultura. Aí tinha lá um camarada, o Caramore, e o Caramore se preocupou, o deputado Altaír era secretário da agricultura e estava recebendo uma missão da Europa. E o Caramore correu comprar mel no mercado. Aí me chamou lá, vamos servir um mel aqui, tem uma comitiva. Eu disse, Caramore, tira esse negócio daí, isso aí é falso. Não, está tudo só o rótulo, tudo certinho. Caramore, é falso, tira esse negócio da mesa. Colocamos um iodo e água lá e preteou, tudo ficou escuro. Está cheio da mesa aquele negócio. Então, para você ter uma ideia, mesmo as autoridades ou o Estado tentando ajudar, mas não tem ninguém que possa conhecer pessoal. Está difícil. A lucratividade e a impunidade fez com que pontos de revenda perdessem o medo, a vergonha e o escrúpulo. Isso aqui eu comprei em uma loja de produtos naturais, num grande, não vou falar, mas era um negócio, um melhor negócio do município. assim, um local lá, um negócio chique, de muita visitação. E chegou uma senhora com uma criancinha quando pediu para a vendedora, para a dona da loja de produtos naturais. Minha filha estava junto, tem problemas respiratórios, eu quero um produto. Ela vendeu esse aqui. R$ 25,250 gramas. Tinha outro. Cara, é remédio para minha filha, sim. Esse aqui, eu garanto que é a produção minha. Pode levar e fazer remédio para sua filha. cara, isso me machucou. Me machucou e eu trouxe isso aqui, está aqui, para quem quiser ver, eu não der, para ser vergonhista dessa mulher. A mulher implorou o mel, produto puro para a filha que estava doente. Então, perdeu o escrúpulo. Esse mel aqui, no restaurante, grande, subindo a serra aqui, fui lá, mel falso, tira, faz favor, não vende isso. Voltei de novo. Ela bateu o pé, vou continuar vendendo, quero uma nota fiscal, me deu a nota fiscal, está aqui a nota, pessoal. Esse restaurante é de Águas Mornas e a nota fiscal do restaurante de Tijucas. Até a nota que ela me deu é falsa. Então, perdeu a vergonha. Perdeu a vergonha e disse que não ia tirar e acabou. Não tem, é impune, existe a impunidade, então eles não tiram da prateleira, não tiram, porque eles sabem que não vai sofrer com nada, vão continuar ganhando dinheiro. isso aqui, ela pagou R$ 3,00 ao quilo e está vendendo a R$ 24,95 cada 200 gramas. R$ 150,00 ao quilo. Uma loja de produtos naturais. Essa marca de mel falso, com rótulo, tudo bonitinho, tem oito variações de marca da mesma empresa de São Paulo, Minas Gerais. São grandes empresas, despertou o endereço de grandes grupos, porque é muito lucrativo. É muito lucrativo. Não são pequenos falsificatórios. Isso aqui tem oito derivados de marcas diferentes no país. O nosso, o externo natário não precisa de instalações e equipamentos adequados para manipulação do produto. Não tem responsável técnico para pagar, não tem custos com serviço de inspeção, não precisa produzir, não precisa depender do clima, não tem entraves burocráticas e não tem impostos. Já o nosso produtor está sendo muito penalizado. Não raramente passa o ano sem renda, como vai ser esse ano, que ninguém vai colher um quilo de mel, devido às condições de clima. São pequenos produtores que têm dificuldade de diluir os custos do serviço de inspeção para o envase e ainda tem a concorrência do mel falso e do mel de contrabando. Mas o que dizer dos consumidores que procuram por um alimento terapêutico, mas consome água com açúcar a 100 reais ao quilo, como está aqui. Manipulado em banheiro de hotel. Não estou falando o que eu estou mostrando, vai lá e fala com o dono do hotel, porque ele me chamou de porco, de cela, fala com os teus amigos porco, para de ser porco e vazar mel dentro do meu banheiro do meu hotel. Eu disse, meu amigo, o produtor não precisa fazer disso. Está certo? Então está aqui o endereço lá do hotel, para quem quiser ver se é verdade ou não. Cela, pode concluir, por favor? Posso. É, só um minuto. Em outros locais, digamos assim, poucos recomendados pelo serviço de inspeção. Nossos produtores, técnicos, pesquisadores e instituições, como a Secretaria da Agricultura, EPAG, CIDASC, SENAR, SEBRAE e universidades, que são as principais responsáveis para fomentar a produção e qualidade do nosso mel, estão fazendo sua parte. Basta dizer que Santa Catarina produz 68 quilos por metro quadrado, enquanto a média brasileira em torno de 5 quilos. e na qualidade conquistamos nos últimos anos por diversas vezes consecutivas o prêmio de melhor mel do mundo. Mas, infelizmente, quem tem a responsabilidade de fazer a fiscalização nas prateleiras não tem feito sua parte, deixando nossos produtores e consumidores à mercê da própria sorte. Muito obrigado. Obrigado, Ivani Sela. De imediato, então, nós passamos a palavra para o representante aqui da SIDASC, que representa o presidente Célis Regina de Mello, o Diego Rodrigues Torres Severo. Então, concedo a palavra, Diego. Esse aqui eu acho que não vai. Dá para escutar, sim, né? Sim. Padre Pedro, em seu nome, quero comentar a todos da mesa, comentar a todos da plateia. Boa noite a todos. Quanto aos trabalhos da SIDASC, a gente já ouviu bastante coisas aqui. Eu tenho certeza das três frentes que a gente atua, Padre. A primeira, da inspeção, é muito tranquila. O Tuasa foi bastante claro. As empresas são bem inspecionadas. A gente também atua, como o Rodrigo falou, na defesa sanitária animal, fazendo investigação de todas as mortalidades. Temos a terceira frente. Isso. Já atuamos com o Calagro, que é o centro de apoio do agronegócio que a polícia criou no começo de 2022. A gente atua nos defensivos agrícolas, no fracionamento. E isso a gente vem, é um trabalho pioneiro, que a gente vem investigando quem faz esses fracionamentos. E a gente sempre fala no perigoso cipronil, que, além de todos esses problemas das intempéries, ainda tem a mortalidade das abelhas pelo uso irregular desse agrotóxico. Então, essa parte a gente não se preocupa. Mas, no dia de hoje, foi bastante importante a gente ver duas situações. Uma, que a gente já começou com o Ministério Público. Eu lembro, doutor Leonardo, quando a gente fez uma reunião no começo do ano, que a gente sabia que podia fazer mais. Já vem há muitos anos essas ações. e a gente adentrou na questão da merenda escolar, que, assim, pessoal muito preocupante, a merenda aí de 500 mil alunos todos os dias são alimentados com produtos de origem bastante duvidosa. Então, essa é uma ação que a gente deve ampliar, doutor Leonardo, essa questão do mel. Vou ser bem sincero que a gente não tinha ainda aberto os olhos para fazer esse tipo de análise quando não é das três competências da SIDASC. Então, a gente tem um terreno muito bom para avançar aí. A gente já trabalha, por exemplo, com pescados, com adulteração de pescados, e a gente trabalha em parceria com as universidades e laboratórios privados. Então, a gente tem esse apoio. O Ministério da Agricultura várias vezes nos chama, porque a gente tem uma capilaridade bastante grande no Estado, então temos condições de fazer essas coletas. Quando o Ministério Público nos chamar, a gente também tem condições de fazer no varejo, apesar de não ser nossa atividade, a gente pode fazer. E com o Calagro, a gente já, como eu falei ali dos agrotóxicos, a gente vê uma oportunidade bastante grande de investigar essas quadrilhas. A gente tem métodos aí, a gente vê com muito bons olhos essas investigações. É bastante fácil se a gente for atrás dessas quadrilhas, a gente consegue fazer. A polícia, sim, é um trabalho excepcional. Nós fomos atendidos agora com a estação do Calagro, a gente tem uma horizontalidade, o colega da ponta, ele chama e consegue ser feita essas investigações. E estão dando muito certo. Então, a gente tem recursos de ponta aqui no Estado para fazer esse tipo de investigação. E um outro plano, eu estou aqui com a Mônica, que é a nossa coordenadora estadual da inspeção, para a gente fazer um piloto, é como a gente já faz em alguns produtos de origem vegetal que se chama o E-Origem. A gente consegue fazer por meio de um aplicativo, saber de onde veio aquele produto, aquele produto veio daquele produtor. Logicamente, como dois rótulos iguais, podem ser copiados, mas a gente vai saber se a gente achar um produto do Toasa que está lá em Quilombo, se eu achar aqui em Palhoça, vai ser bastante estranho. Então, com o sistema intelegal do Estado, a gente também consegue rastrear desde o produtor, com a entrega, tudo claro, com nota fiscal, a gente consegue chegar nisso. Então, a gente vê um terreno bastante fértil, a discussão de hoje bastante importante, a SIDASC está à disposição, nossa equipe técnica, da qual eu sou diretor atualmente, nós temos 300 médicos veterinários trabalhando dia a dia no campo, então a gente está à disposição para fazer isso, com certeza, bastante importante trazer essa discussão, para a gente iniciar esse trabalho que, surpreendentemente, a gente tem mais rótulos de produtos que não são inspecionados do que são inspecionados. Isso é uma cinte mesmo à saúde pública, vendendo um produto desses, de 150 reais, pagando 13 reais para fazer um quilo de xarope. Da minha parte, é isso, deputado, eu agradeço o chamado aí da SIDASC. Muito obrigado. Obrigado, Diego. Na sequência, nós vamos passar a palavra, se de repente aqui me atrapalhar no pronunciamento dos nomes, porque às vezes as caligrafias não são as melhores, senhores. Mas Antônio... Brasil. Celso Brasil. É isso? É isso aí. Antônio Celso Brasil. Então, por favor. Boa tarde, senhoras e senhores. Cumprimentando o deputado Padre Pedro. Cumprimento os demais presentes. O que eu tinha para falar, praticamente, o nosso presidente Sela foi bem feliz nas suas colocações. Mas eu quero colocar para vocês duas experiências, dois relatos. O primeiro, na minha segunda, eu estou completando meu terceiro ano como apicultor, venho num crescimento acelerado, e na minha segunda safra, minha segunda colheita, a minha esposa é nutricionista, e nós resolvemos fazer uma análise do nosso mel. para saber as propriedades. Porque a gente tem mel no litoral e tem mel na serra. Infelizmente, senhores deputados, o grande problema, laboratório. Procurei o presidente da Apeville, ele prontamente me atendeu, e começamos a dura labuta atrás de um laboratório. Na Apeville, dificultaram, não consegui fazer do meu mel. Santa Catarina, procuramos, nós procuramos, hoje eu fui saber da professora aqui que falou que tem Chapecó. Isso? Ah, está lá a professora, Chapecó. Eu não sabia, fui saber hoje. Concluindo, não consegui fazer análise do meu mel para a gente poder conversar com nossos clientes e falar um pouco mais das propriedades do nosso mel, devido ao grande problema do laboratório. conseguimos laboratório no Paraná, o mais barato, quase R$ 1.300, e não era tudo que a gente queria, eram alguns itens somente. Então, acho que isso é uma grande deficiência, é laboratório para que o pequeno apicultor possa ter, fazer o exame do seu mel e ter a garantia, saber, para o seu cliente, este é o meu mel, está aqui, está no papel, está aqui, as propriedades. E isso, nesses meus três anos de apicultor, eu estou sentindo muita falta. É ter um laboratório confiável, credenciado, e que pelo menos os órgãos estipulem tais, tais, tais itens para a gente poder ter no mel, mesmo sendo um apicultor pequeno, saber as propriedades do nosso mel. Então, esse é um problema que eu enfrentei. Concluindo, não fiz até hoje o exame do meu mel. Agora vou ficar com o telefone da professora e ver se consigo mandar para Chapecó e a gente fazer. E se tem Chapecó, divulgar para as associações. Divulgar, fazer uma ampla divulgação para que o apicultor saiba que tem, que ele pode recorrer. Porque eu, há três anos, em Joinville, que pelo que me consta é uma das maiores associações, se não for a maior, e a gente não tem esse conhecimento de um laboratório. Então, isso é muito importante. Outro relato, falando-se de mel. Eu não trouxe aqui, mas trouxe a foto. Um cliente que compra o meu mel me ligou e disse que ganhei um mel de presente, mas ele é diferente do teu. Ele tem um gosto assim, mas não é a mesma coisa. E eu falei lá com a pessoa que me deu, ela disse que é de flor, que é por causa da flor, aquela conversa toda. O que eu poderia fazer para saber? Aí eu disse para ele, infelizmente, só um 100% seria um exame laboratorial e é caro. mas tem na internet alguns vídeos aí circulando sobre o teste da água com o mel. Não é um teste 100%, porque se tiver a mistura com o mel, ele vai formar ali os favinhos. O pessoal já sabe disso aí, tal exame da água com o mel. ou do iodo. Aí minha esposa disse, o iodo está, acho que 6%, manda ele comprar, tal, ele comprou e fez. Aí mandou para mim, está aqui a foto. De um lado o meu mel e do lado o outro, falsificado. Aí, conversando com a minha esposa, o que fazer? A quem recorrer? Vai adiantar? Vou ter suporte jurídico, vou ter suporte, ou só vou me incomodar e nadar, nadar e morrer na praia. Eu vejo, mesmo sendo um apicultor jovem, essas grandes dificuldades e hoje foi um passo importante. É termos um laboratório em Santa Catarina credenciado que dê a um, nem que tem que pagar, mas que seja um preço acessível ao apicultor para um exame, um problema como esse, eu correr lá e pegar a amostra e mandar para o laboratório e ter os órgãos fiscalizadores para ir atrás para dar solução. E não ficar igual o senhor que falou que está há tempos, há anos aí, eu achei que eu era um caso isolado e não, não sou. O problema é muito mais grave do que eu imaginava. Muito obrigado, senhoras e senhores. Valeu, Antônio. já na sequência, nós convidamos para fazer uso da palavra o senhor delegado da Polícia Civil, Marcelo Nogueira. Com a palavra, Marcelo. Muito boa noite, deputado Padre Pedro, deputado Marcos da Rosa, boa noite também especial aos demais integrantes aqui da mesa. mas eu diria que os grandes protagonistas hoje desta audiência pública são os senhores e senhoras apicultores e Meli, eu ainda não aprendi a palavra, mas eu vou aprender. Até o final da reunião eu aprendo. Mas são realmente os grandes protagonistas deste momento. Bem, estou aqui representando representando o delegado-geral da Polícia Civil de Santa Catarina, que é a autoridade máxima dentro da instituição. Quando ele recebeu o convite, por questões de outras agendas, ele não pôde estar aqui presente, me delegou esta missão e, imediatamente, eu tratei de buscar algumas informações, ainda que não tão aprofundadas, até porque o objetivo da reunião seria esse também, aprofundar um pouco mais as informações. E, nessa busca pelas informações dentro da Polícia Civil, eu concluí aquilo que a SIDASC também já colocou, que é uma atuação que a Polícia Civil já vem fazendo desde, precisamente, o início de 2022, não especificamente na questão do mel, da adulteração do mel, muito embora tenha havido o episódio de Quilombo, quem aqui citou, o episódio de Quilombo, muito embora tenha havido aquele episódio, eu anotei o número do inquérito aqui, depois eu vou confirmar com o senhor se eu anotei certo, para a gente verificar, realmente, como está esse inquérito policial, teve a situação pontual. Mas, além disso, o Cauagro, que é o Centro de Apoio Operacional sobre os Crimes contra o Agronegócio, que foi inaugurado na Polícia Civil no início de 2022. A princípio, esse núcleo é um centro de apoio, o doutor está aqui, faz parte de um centro de apoio operacional do Ministério Público, tem uma formatação muito semelhante, só que dentro da Polícia Civil, com foco no enfrentamento aos crimes contra o agronegócio. E nós já tivemos experiências muito exitosas, geralmente, em parceria com os demais órgãos de Estado. Notadamente, aqui eu digo, novamente, a SIDASC. O Centro de Apoio Operacional de Enfrentamento aos Crimes contra o Agronegócio, neste ano de 2023, ele foi melhorado, aperfeiçoado, reestruturado, a partir deste ano, então, além do núcleo do Centro de Apoio que fica em Chapecó, em Chapecó, o Delegado-Geral da Polícia Civil, doutor Ulisses Gabriel, determinou, e isso já está valendo por normativa interna da Polícia Civil, determinou que cada região do Estado de Santa Catarina conte com um ponto focal do Calagro, do Centro de Apoio Operacional de Enfrentamento ao Crime contra o Agronegócio. Então, nós temos hoje, além do núcleo principal em Chapecó, nós temos outros 31 núcleos ou pontos focais do Calagro. E é por meio desses pontos focais que eu venho aqui, portanto, colocar a Polícia Civil à disposição dos produtores, das associações, para que procurem nas suas regiões, são 31 regiões no Estado de Santa Catarina. Lá no Oeste, eu vi que bastante gente citou o Oeste e a Santa Catarina, eu vim do Oeste, estou trabalhando aqui há pouco tempo. São seis regiões, seis regiões, Concórdia, Xancherê, São Miguel do Oeste, Maravilha, Chapecó, São Lourenço do Oeste. Cada uma dessas regiões tem um policial civil que é responsável por catalogar, por buscar as informações de crimes contra o agronegócio. Nós precisamos levar informações a esses policiais. Porque a Polícia Civil depende, a nossa matéria-prima de trabalho é a informação. Nós precisamos de boletins de ocorrência, nós precisamos de relatórios técnicos, uma associação que detecta, por exemplo, um problema específico, que faça um relatório técnico, apresente a Polícia Civil daquela região, daquela localidade, e esse boletim ou esse relatório, sim, vai ser apurado, vai ser investigado. E aqui, para finalizar, eu fiz uma breve anotação. Foi dito sobre informação, sim, nós precisamos informar o consumidor, precisamos informar as pessoas para que tragam esses relatos às autoridades competentes, e aqui eu falo da Polícia Civil, nós precisamos, aqui, as professoras que falaram no início, a academia, então, as universidades, as instituições de ensino, precisam fomentar junto ao seu corpo concluído, dissente, para que também tragam essas informações às autoridades competentes, e o senhor Sela disse aqui, abre aspas, não há ninguém que possa com eles. Sim, senhor Sela, há sim, a polícia pode com eles, os institutos, as instituições organizadas podem sim contra esses criminosos, e os resultados têm vindo. Vamos focar agora na questão da falsificação do mel, mas os resultados vêm e são aparentes em outras esferas também. Agradeço a oportunidade, a Polícia Civil está à disposição, e nós vamos conversar depois ali em off. Obrigado, Marcelo. Na sequência, Mônica da SIDASC. Mônica está lá. Meu nome é Mônica, eu sou da SIDASC. Apenas para complementar o que o Diego comentou, o delegado Marcelo, uma grande dificuldade que a gente vê como recebedor da denúncia é a fundamentação dos fatos. Eu fiz atendimento esse ano, agora, com duas denúncias. Um era um número de registro de um município, de uma inspeção municipal que não existia. O município disse, eu não tenho serviço de inspeção, e o outro era um rótulo vendido somente e tinha o nome do apicultor. Então, a SIDASC consegue ir atrás, nós conseguimos pegar através do nome do apicultor a origem da produção, às vezes, ou, às vezes, nós não conseguimos. Aí, nós demandamos para a vigilância sanitária fazer essa apreensão no mercado. Então, o que eu tenho recebido, eu, como recebedora de denúncias, eu vejo que, às vezes, falta a pessoa denunciante me dizer onde comprou, onde tem, qual é o produto, porque, às vezes, tem dois produtos, tem dois potinhos de mel, quando a vigilância chega lá, já não tem mais. Então, a gente precisa dos fatos, a foto do produto é muito importante, a data de produção, porque eu preciso saber se esse mel foi produzido agora, não adianta me dar um rótulo de um ano atrás, como eu recebi também. então, é importante a gente ter essa denúncia bem fundamentada, quem recebe e vai atrás, para ter informações palpáveis, para ir atrás daquele fraudador ou daquela pessoa que está comercializando o produto sem regularização. Obrigada, era só isso. Obrigado, Mônica. convido, então, ao senhor engenheiro agrônomo, Fernando Cassini, que, neste ato, representa o secretário da Agricultura do Estado de Santa Catarina e da Pesca e do Desenvolvimento Rural, o nosso secretário Valdir Colato. Então, com a palavra, agrônomo Fernando. Obrigado, Padre Pedro. Cumprimentando a mesa, o deputado Padre Pedro, o deputado Altair, o deputado Marcos da Rosa. Só está faltando aqui o Antídio, mas, enfim, cumprimentando a todos, cumprimento as demais autoridades, cumprimentando também o nosso amigo Ivanir Sela. Quero cumprimentar os apicultores. Em nome dele, cumprimentar os apicultores aqui presentes. Enfim, representando o secretário. O secretário, ele tem uma preocupação muito grande, sim, com a apicultura, já demonstrou isso várias vezes, mas o assunto hoje é, apesar de toda a crise que a apicultura está passando, como a agricultura em geral, em razão dos eventos climáticos, mas o assunto hoje é o mercado do mel, e o mel falso. tem muita coisa falsa andando no mercado. E eu, ainda há pouco, escutando o delegado da Polícia Civil, a respeito das ações que a polícia faz em relação aos crimes contra o agronegócio, nós temos que pensar também o seguinte, essa semana ainda uma apreensão e uma prisão de diversos falsificadores de cigarro. Que diferença faz entre um cigarro falso e um mel falso? Os dois são danosos à saúde, só que quem consome cigarro sabe que está consumindo algo danoso à saúde, e quem consome o mel falso pensa que é algo benéfico. ele está sendo enganado muito mais do que aquele que está consumindo cigarro. Então, eu penso que o mel falso ele chega a ser um crime bem maior do que o do cigarro falso, porque os dois não recolhem imposto. E a gente está falando aqui de que tem sonegação de impostos. E onde é que está o crime? Daquele que fabrica o produto falso e daquele que repassa. se a gente não penalizar com mais rigor, porque ainda há pouco o Nézio disse a gente fez uma denúncia, prenderam o cara, no dia seguinte estava solto. Isso não pode. Tem que ter mais rigor nessa apreensão das pessoas que sabem que estão vendendo um produto falso. Tem aqueles que não sabem, mas para isso o que a gente tem que fazer? Uma boa campanha dizendo o seguinte, daqui para frente vamos bloquear o mercado catarinense para o mel falso. Todo mundo que estiver vendendo produto falso vai ser penalizado sim. Da mesma maneira que a cidade que bloqueou as fronteiras de Santa Catarina e soube e conseguiu com maestria controlar o vírus da febre aftosa e hoje o nosso estado ele é toda essa punjança na pecuária em razão desse trabalho fabuloso que a cidade faz, a gente pode fazer alguma coisa parecida também com o mel controlando o mercado e tudo mais. Mas para isso sim a união das instituições todas e lá na cidade que a gente trabalhou meio sozinho né Diego? Claro com o apoio da polícia militar fechando fronteira e tudo mais mas aqui a gente precisa de todas as instituições ministério público a polícia civil a polícia militar se for o caso os apicultores as pessoas todas porque o prejuízo está vindo para nós a nossa marca gostei da ideia acho muito positiva eu já vinha falando até vamos aplicar o selo e origem para o nosso mel a hora que o o nosso pote de mel estiver no mercado e tiver um QR Code dizendo que aquele mel foi produzido por aquele apicultor o consumidor vai poder conferir vai olhar a foto do produtor lá vai saber que ele foi produzido em tal endereço em tal florada isso é muito importante e que vem do encontro com a vontade da FASC também de fazer o selo do mel de Santa Catarina entrar no mercado e garantir que a gente está colocando um produto de boa qualidade claro vão vão clonar vão mas é possível que isso também seja seja uma dificuldade para clonagem enfim eu quero dizer aqui que estamos preocupados e estamos dispostos sempre colocados à disposição para que vocês contem conosco tanto nessa luta para controle do mel e vamos vamos a luta que com certeza cela eu sei que a preocupação da federação e a preocupação dos apicultores é com esse derrame de mel falso e a gente precisa realmente é aumentar a punição de quem está atravessando esse mel as pessoas estão muito tranquilas em fazer a travessia do mel falso e não estão sendo punidas a contempo se enquadrarem eles como crime ao agronegócio que até agora acho que não estava sendo levado isso adiante talvez isso seja um passo muito importante no controle dessa falsificação de mel é isso obrigado a todos obrigado Fernando na sequência a Rislaine Coreia da Silva Rainha da Flor boa noite a todos gostaria de cumprimentar a mesa e também todos os apicultores que aqui presentes eu vim colocar alguns pontos como que nós apicultores podemos estar auxiliando no combate a fraude eu sou representante da piária Rainha da Flor mas também da Mel Sul uma associação de meliponicultores de Boniorga e Volta que juntamente com eles nós estamos fazendo nas escolas programas tipo de análise análise de mel leva o teu próprio mel e mostra para a criança faz uma uma análise dele essa análise de Lugol que vai conscientizar mesmo as crianças porque os nossos consumidores são quem? São os pais então se a gente conseguir combater ensinar os filhos de como saber a importância do mel falso e do mel verdadeiro isso é o que nós apicultores podemos fazer além de denunciar além de cuidar do nosso próprio produto então é uma das coisas que nós estamos fazendo levando levando o nosso mel e também mel de marcas falsas e a gente fazendo essa análise de Lugol uma das análises que é mais prática para a gente estar ensinando as crianças adolescentes e nas escolas para fazer essa é a minha colocação muito obrigada Obrigado Riesleine de imediato então nós passamos a palavra para o produtor de justiça e coordenador do centro de apoio operacional do consumidor doutor Leonardo Gazonati Marcinco uma palavra doutor Obrigado cumprimentar deputado padre Pedro na pessoa de vossa excelência estender os cumprimentos das demais autoridades da mesa comentar também os presentes agradecer o depoimento bem sincero dos que aqui falaram de fato me parece a gente não vou repetir o quanto essas irregularidades abalam a segurança a saúde do consumidor isso já está muito bem relatado o quanto isso desequilíbrio o mercado de produção desequilibra completamente o mercado isso também está claro e agradecer a sinceridade em tom até de desabafo chamando a atenção das autoridades para que de fato se faça uma força tarefa para combater essas irregularidades me parece pelos relatos que vai além até de irregularidades administrativas criminosas criminosas em geral estão atuando de forma sem nenhum medo sem nenhum receio de serem punidos então o dia de hoje serviu para chamar a atenção das autoridades assim como foi sugerido eu também sugiro uma força tarefa aglutinando todos os parceiros que nós temos o Ministério Público trabalha polícia civil EPAGRE SIDASC vigilâncias sanitárias de forma que nós possamos atuar eu vejo que muitas vezes a fiscalização administrativa ela vai servir para coibir o comerciante quem está adquirindo produtos sem origem mas muitas vezes eu já senti dos fiscais alguma dificuldade de encontrar os falsificadores aí vem toda a expertise da polícia civil com o Calagro recentemente nós fizemos uma aproximação com o Calagro tivemos a visita lá no Ministério Público do coordenador do Calagro então trouxemos também o Calagro o Ministério Público tem esse papel aglutinador entre esses órgãos todos para fazer nós temos diversas iniciativas temos o programa envolvendo segurança alimentar no caso aqui o POA produto de origem animal já é um programa que tem vigência desde 1999 e acredito que essa rede que já está montada pode ser utilizada para agora focar na questão da falsificação do mel então penso que é muito possível eu também foi mencionado aqui eu também sou de ser objetivo e propositivo sem muito sem muito discurso mas com uma atuação efetiva então talvez a gente consiga sair daqui com eu coloco o Ministério Público à disposição de nós reunirmos essas autoridades e traçar alguma estratégia para de fato começar a combater com um pouco mais de ênfase de forma que os falsificadores aí tem algum receio me parece que deva ter também crime federal quero imaginar que tem falsificação de selo federal talvez trazer até a é talvez também trazer a polícia federal para esse conjunto de agentes enfim há possibilidade de atuar o Ministério Público de Portas Abertas sempre esteve sempre estará desses temas relacionados ao consumidor em si e a produção o equilíbrio da produção então fica esse deputado fica eu deixo o Ministério Público à disposição dentro dos nossos programas no que for possível para fazer essa reunir de forma propositiva buscar alguma atuação efetiva para coibir essas barbaridades que a gente ouviu aqui hoje agradeço devolvo a palavra Obrigado doutor Leonardo na sequência convidamos o Joel de Souza Rosa Apicultor Joel de Souza Rosa Boa tarde a todos vou comentar a mesa em nome do nosso deputado padre Pedro e dos demais deputados e dizer que eu acho que eu sou o primeiro e o mais lesado entre todos aqui os produtores de mel eu já fiz defesa eu paguei advogados no Rio Grande do Sul Paraná na Grande Curitiba na Grande Porto Alegre porque nós temos o que? temos um nome temos graças a Deus a todos os apicultores que estão aqui temos o melhor mel do mundo temos os melhores meis então Santa Catarina se destaca muito e o pessoal se aproveita se aproveita disso infelizmente de usar os nossos nomes os nossos rótulos clono o senhor que é do Ministério da Agricultura clono o nosso rótulo que é federal nós temos também rótulos federais que é a expansão federal imagine os municipais estaduais como a gente está sendo lesado e não tem uma sequência se existe uma fiscalização como o senhor Nézio falou aqui há anos atrás mas não teve mais sequência parou depois não dá sequência e a vigilância sanitária também a senhora que representa aqui Florianópolis a gente está na feira do mel todos os anos quantas feiras a gente vê o lado da gente ali o pessoal vendendo mel sem rótulo sem edificação sem origem então está muito está muito além do que a gente espera o Ministério Público sempre quando agiu funcionou a CIDASC também mas só que funcionou naquele período muito curto nós tínhamos que ter uma lei também que pudesse pegar o o comprador do mel essa empresa esse mercado ele não tem nota fiscal como que ele tem origem desse produto que não é mel que o nome mel é um mel muito especial para nós nós que suamos dentro de um macacão para colher o mel dia a dia perder esse mel com o nome de mel falsificado não poderia nem ser como mel tinha que ter como usando um produto que prejudica a saúde das pessoas ele já está falsificando já tem que ser ele tem que ter uma coisa mais dura contra ele a polícia a gente espera isso porque não está sendo realmente eles acionam um período muito pequeno e depois param então o nosso problema é isso nós precisamos que todos como todos os apicultores aqui vemos aqui hoje em Florianópolis pedir esse apoio através dessa essa reivindicação para que tem que banir de vez o mel o mel falso porque é um produto alimentíssimo um alimento muito especial único que só as abelhas produzem que o ser humano fazendo isso é uma coisa em pleno século XXI muito triste para nós é isso que gostaria de falar muito obrigado e sem contar né Joel que fora da própria produção dos produtos a importância da abelha então acho que o trabalho do apicultor do meliponicultor a grandeza está na preservação da abelha porque nós já falamos em outros momentos a inexistência dela é o fim do planeta e nós somos uma raça em extinção temos poucos anos de sobrevivência e de vida portanto deveríamos colocar os nossos apicultores e meliponicultores né pela grandeza do trabalho né e por aquilo que através das mãos de vocês né vão construindo e fazendo né o último inscrito não sei se nós temos ainda alguma outra temos mais uma pessoa inscrita que é o Dilan Dilan é isso? Dilan? Dilan Thomas né isso então com a palavra Dilan faz parte do cenário né Dilan Boa noite a todos muito importante ouvir os relatos que todos trouxeram aqui mas eu quero propor algumas ações assim que a gente talvez possa fazer para conseguir mitigar esses problemas que foram apontados hoje de forma bem clara e objetiva eu listei quatro pontos aqui que eu acho que talvez fossem estratégicos para que a gente conseguisse caminhar pelo menos para encontrar um problema não são as soluções mas é uma provocação né reforçar a importância de treinar os agentes da vigilância sanitária a respeito das irregularidades de venda de mel sem rótulo eu falo isso aqui porque aqui em São José município ao lado eu sigo como selo eu sempre questiono os locais onde eu vejo mel sem rótulo mel com indícios de falsificação e sempre questiono os donos os atendentes etc e aqui pertinho em São José eu questionei uma atendente ela falou não mas a vigilância sempre vem aqui não somente a vigilância como outros agentes de fiscalização mas nunca falaram do mel o mel nunca foi um problema eu comercializo esse mel há mais de 15 anos não tem problema então às vezes falta uma educação desses agentes de fiscalização para saber que o mel sem rótulo é um produto de origem animal e é irregular então talvez seja uma forma da gente conseguir ser mais eficiente outra educação de todos os atores da cadeia produtiva tanto apicultores quanto técnicos sobre as maneiras de regularizar as suas produções de produtos das abelhas porque o mel falso apesar de ser um crime etc ele caminha muito próximo do mel irregular também gente por quê? porque o mel sem rótulo não tem como a gente saber se é irregular ou se é o mel bom mas sem inspeção então hoje a gente tem diversas maneiras da gente regularizar as suas produções não é difícil tem diversas unidades já estruturadas de envase então todos os apicultores podem envasar nessas unidades é mais caro mas podem montar uma unidade também o Senado está aí para dar assistência quanto a isso então uma vez que a gente reduz a quantidade de mel sem rótulo consequentemente vai ficar mais difícil para o mel falsificado também atuar no mercado tá? outra eu não sei do ponto de vista legal se a gente poderia fazer isso que a gente faz só de ficar questionando os locais mas todos nós como consumidores a gente ao ir em locais e ver a presença desses méis sem rótulo mel com indício de falsificação questionar não simplesmente reclamar tal ficar puto como a gente deve ficar mas também levar lá para o atendente levar para o proprietário e falar gente vocês não podem vender isso daqui mel é um produto de origem animal vocês podem estar vendendo mel falsificado vocês podem estar fazendo mal e não no ponto de vista de julgar e falar vou te denunciar mas sim também de instruir às vezes muitas vezes eles não sabem que não pode vender mel sem rótulo que talvez aquele mel ali seja falsificado e muitos aqui são técnicos apicultores que já tem o conhecimento conseguem identificar isso e instruir para quem não sabe então cada um de nós como consumidores eu acho que a gente também pode agir nessa questão e uma última questão aqui que eu coloquei é a elaboração de um protocolo de denúncia do mel falso hoje eu sei mais ou menos como que faz sendo um técnico mas imagino que muita gente não saiba como denunciar o mel falso então talvez eu imagino que seja mais uma questão da Ipagre elaborar um manualzinho ali como denunciar o mel falso você viu como instruir como denunciar para quem falar são esses os pontos que eu acho que seriam estratégicos da gente agir obrigado pessoal valeu nós vamos nós vamos aí então para os finalmentes qual a palavra só saudando as autoridades da mesa os apicultores apicultoras eu sou diretor de uma empresa de exportação de mel e também no mercado interno eu só queria comentar mais sobre a dificuldade de análise de laboratórios para fazer análise em Santa Catarina é claro que a nossa empresa talvez pessoas muito não saibam mas é a maior exportadora do Brasil que está em Araranguá nós temos claro um laboratório mas quando precisamos fazer exames mais sofisticados fizemos na Alemanha agora quando a fiscalização que é constante como já comentou o nosso amigo que é constante que é absurda inclusive o padre falou que poderíamos pegar um suporte do Ministério da Agricultura eu acredito que não vai conseguir porque eles só fiscalizam quem está registrado se eu mostrar para ele um produto falsificado eles não podem meter a mão bom então quando o fiscal escolhe uma amostra sabe onde é que é feito o análise em Belém do Pará e se eu contestar eu tenho que pegar um avião e ir lá para fazer uma contaprova isso é um absurdo eu vou dizer em Santa Catarina nós temos um mel muito especial que é todo mundo já sabe que era um mel que até há pouco tempo não se valorizava que agora é um mel bastante importante que é o mel de melato de Bracatinga e todo o mel de Bracatinga está ilegal perante o Ministério da Agricultura talvez você não saiba disso os meios eles têm eu vou falar um pouco mais eu sou químico os meios têm alguns componentes e um chama-se açúcar de redutores e o meio comum tem 65% de açúcar de redutores o mel de melato tem apenas 45% e o Ministério está desatualizado se você pegar o Codex Alimentário que determina todas as normas internacionais lá determina que mel de melato tem 45% de açúcar de redutores e eu tive um problema entrei com a ação prover que eles estão equivocados então o processo está está retido mas nós precisamos fazer alguma coisa para que o Ministério entre e caia na realidade e se ponha dentro dessa realidade então há uma grande dificuldade de nós conseguirmos laboratório o teste de Lugol é um teste relativamente importante para que serve só serve para adulteração com glicose qualquer outra adulteração não serve o teste de Lugol por que por que vai ter vai ter como é que funciona o teste de Lugol o Lugol ele reage com amido mas tem amido no mel quando se falsifica com glicose toda glicose comercial é feita por hidrólise de amido e na hidrólise fica uma porção de moléculas que fazem reagir se for fazer outras outras falsificações por enquanto aqui em Santa Catarina se tem observado é mais falsificação grosseira com glicose comercial então se consegue verificar testar com o teste de Lugol fora isso não mas eu queria dizer que nós temos muita dificuldade de fazer análise e na realidade a apicultura o agronegócio da apicultura ainda não tem um valor muito grande perante o governo essa é a grande verdade o governo vê a importância do apicultor não é colher mel não é só colher mel o padre já falou da polinização eu vou dar um exemplo só o agronegócio maçã ele movimenta em Santa Catarina algo ao redor de 3 bilhões de reais e maçã sem abelha não existe já vou terminar maçã só produz se tiver polinização e a polinização tem que ser feita tanto é que os apicultores eles recebem um certo valor para fazer polinização que é irridículo irrisório eu por exemplo fiz o estágio na Nova Zelândia a polinização ganha 150 160 dólares por coméia aqui recebe 75 reais mais ou menos em média é quanto 150 já melhorou então é então vocês precisam ver o que é que dinheiro que o apicultor faz entrar no governo porque desses 3 bilhões de reais que agronegócio da maçã produz evidentemente grande parte vai para o cofre público cofre do governo então só por isso os apicultores deveriam ter um salário mínimo pago pelo governo essa é a minha proposta mas na realidade é essa a realidade não é só para manter a natureza não é para manter a nossa comida a apicultura é de extrema importância o mel é bastante significativo para nós que vendemos mel para a natureza e para a nossa alimentação às vezes foi muito mais importante do que produzir mel desculpe se eu passei do tempo valeu valeu Célio obrigado Célio bem assim então nós chegamos ao final dos nossos inscritos as manifestações eu gostaria antes de chamar o Adriano fez aí umas anotações para a gente tentar trazer isso presente Adriano enquanto você vai se dirigindo para o microfone no próximo dia 28 agora de novembro é logo aí nós teremos às 18h30 aqui nesse mesmo espaço aqui um ato parlamentar fazendo a entrega a algumas organizações que trabalham com a apicultura e meliponicultura aqui no estado aqui no nosso estado então só para vocês terem presente nós vamos transmitir isso também ao vivo o ato eu gostaria muito aqui de contar com a presença do nosso amigo Altair Silva vice-presidente da frente Marcos da Rosa deputado Marcos obrigado eu já tenho um compromisso do dia obrigado parabéns isso e certamente nós vamos estender também a todos os parlamentares a presença neste momento que a gente vai fazer esse reconhecimento a algumas entidades instituições alguns apicultores e apicultoras Adriane vamos tentar ver se nós conseguimos tirar algum encaminhamento desta nossa audiência para que a frente parlamentar na sequência ela possa se debruçar em cima e fazer os encaminhamentos devidos Adriane muito bem deputado então tomei a liberdade de fazer algumas anotações e dentro das anotações que a gente fez aqui ouvindo todos e todas se alguém não ficou contemplado por favor possa fazer a fala na sequência para a gente complementar aqui o nosso relatório a partir desta audiência pública e das ações que aqui nós vamos elencar então diante todas as falas uma das principais aqui que eu anotei seria a criação dessa força-tarefa a partir da fala aqui do nosso promotor essa força-tarefa entre todas as entidades aqui envolvidas que foram citadas que estão aqui presentes para de fato concretizar uma ação mais concreta de inspeção de coletas enfim de fiscalização de ações para que possa de fato ser combatida essa questão do mel falso e aí estipular daqui a pouco deputado uma data para essa força-tarefa se encontrar para poder organizar metodologicamente como é que vai se dar todo esse trabalho então coloquei aqui como a primeira ação a segunda que foi sugerida também é que a partir da TVA aqui da da Assembleia Legislativa possa ser feita uma campanha de orientação a questão do mel falso em Santa Catarina então talvez a própria Assembleia possa deputado através da frente parlamentar aqui das comissões da agricultura presentes posso também fazer esse caminhamento junto a presidência e a mesa da casa a questão das análises e pesquisa científica que também foi um dos pontos importantes aqui elencados ampliação dos recursos e também dos pontos que os apicultores possam fazer as suas análises dos MEIs no estado além de Chapecó hoje que é o DESC a professora Denise coordena esse trabalho na Chapecó mas que também possa ter em outras regiões do estado também a sugestão da realização de uma campanha Mel Seguro a partir das vigilâncias eu não sei dentro da estrutura do próprio governo do estado dessa possibilidade do próprio governo do estado encampar esta campanha da questão do mel seguro a qualificação e apoio técnico para regularização da produção de mel esses que o pessoal do Senar estava falando esse pessoal que não tem ainda regularizado então essa ampliação e o apoio técnico também para essa regularização o protocolo de denúncias do mel falso então estabelecer uma cartilha um protocolo de denúncias para poder se identificar a questão do mel falso de forma geral que eu anotei foi isso não sei se tem mais alguma outra questão que passou Nésio por favor a vigilância sanitária ou a visa tem a função fim de fiscalizar o produto lá na prateleira então nós precisamos envolver também a vigilância sanitária porque aqui a vigilância municipal ela responde pelo município de Florianópolis ela não responde pelo estado nós queremos uma ação estadualizada então a vigilância sanitária é muito importante que não está aqui presente a vigilância estadual é participar dessa reunião perfeito Nésio eu aqui na força tarefa eu coloquei as entidades no Ministério Público Polícia Civil através do Calagro Polícia Federal SIDASC Mapa e Pagre as vigilâncias coloquei o S aqui que são todas a FAASC SIDASC enfim todas as entidades dentro dessa força tarefa e a partir então dessa conversa organizar então a questão da dentro do que desculpa dentro do que o Rodrigo sugeriu e ainda na vigilância sanitária a capacitação da fiscalização sobre a falsificação do mel como identificar e tal que foi sugerido e não está pautado obrigado sim uma outra coisa que deve ser colocada também é que eu acredito que deve ter uma multa para quem compra o mel tipo assim teria que ter teria que ter uma multa para os mercados teria que ter uma multa para quem assim lá para o mercado porque nós como apicultores nós temos que fornecer uma nota fiscal para colocar o nosso mel lá né e o falsificador não então aquele mercado aquela padaria aquele que foi encontrado com o mel falsificado eu acredito que tem que ter uma multa porque ele tem que sentir no bolso para ele não comprar mais porque infelizmente o brasileiro é assim ele só vai parar de comprar se sentir no bolso então eu acredito que é uma das de se colocar em pauta também de ter essa multa para quem compra no caso o comercial no caso a pessoa do mercado o mercado comprou a padaria comprou né isso estou aproveitando deputado apenas para finalizar aqui depois eu passo para lá para o Antônio também reforçando o que foi colocado o nosso companheiro da Prodapis agora amanhã vai ter o lançamento da frente parlamentar mista do Congresso Nacional inclusive com dois deputados de Santa Catarina Darcy de Matos e o Pedro Guzai que estão puxando a frente parlamentar justamente para tratar sobre as questões mais nacionais que também dependem de legislação de mudanças de lei então amanhã às cinco horas vai ser lançada a frente parlamentar nacional então é importante que todos possam acompanhar quem puder acompanhar via virtual e também é importante o debate a nível nacional primeiro me apresentar eu fiquei meio quieto aqui até agora eu represento o Ministério da Agricultura hoje eu sou interlocutor da ouvidoria do Ministério então já fica como sugestão e divulgar para todo mundo Marcos Lopes que o canal de denúncias é o canal de ouvidoria do Ministério da Agricultura que é ligado à controladoria geral da União então independente que seja uma denúncia relacionada a um estabelecimento de Santa Catarina ou de São Paulo ou do Paraná vai ser feito o direcionamento dessa denúncia então acho que a gente não precisa criar um canal a mais da mesma maneira a gente não precisa legislar mais a gente tem legislação suficiente para combater tudo o que está aqui o doutor citou a questão da falsificação de selo público tem lá o artigo 296 do Código Penal que imputa a mesma pena para quem falsifica um rótulo de CIF e para quem falsifica dinheiro então a gente não precisa legislar mais o Código de Defesa do Consumidor também fala que respondem solidariamente pelo vício independente de culpa então quem comercializou quem produziu então a gente não precisa legislar mais eu acho que a gente precisa uma união de forças mesmo fazer uma força tarefa para combater isso e uma coisa eu fiquei surpreso como interlocutor da ouvidoria abrange minha área toda Santa Catarina mais sudoeste do Paraná que talvez seja o setor com menos denúncias que eu recebo hoje então talvez esteja faltando focar direcionar para o local certo a estatística é importante também para a própria controladoria geral da União para 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 se contabilizar onde tem problema qual área que tem problema para a gente planejar ações para isso então fiquei surpreso com o tamanho do problema e ao mesmo tempo falar que a gente está trabalhando sim falar não deu nada a denúncia que eu fiz lá a gente tem um trabalho a gente teve uma reunião com a Polícia Civil há 15 dias atrás tratando disso e foi até um dos pontos que eu coloquei que eu acho que compromisso nosso também não é só em penalizar quem está falsificando ou exigir que traga a gente tem que dar uma resposta para quem é formalizado também para quem é fiscalizado até por uma questão de livre concorrência então reafirmar que o canal de ouvidoria da Controladoria Geral da União o Fala BR é o canal para qualquer tipo de denúncia inclusive no site do Ministério da Agricultura ou colocar lá no Google Fala BR ele dá um link lá ou no site do Ministério da Agricultura gov.br barra agricultura lá no finalzinho tem o link lá se quiser denunciar inclusive conduta de servidor ou o que for está aberto o canal está ok? Obrigado Ok muito bem então gente eu gostaria que aqui meu nome é Jaqueline eu sou do Apiades Real São Joaquim o senhor ficou surpreso de não ter a denúncia e eu fiquei mais surpresa que o senhor porque a minha fiscal do Ministério esteve lá e eu perguntei para quem eu denuncio porque eu estou cansada de a gente sofrer com isso aí e ser exigido e fiscalizado e cobrado todos os dias e ela disse para mim eu disse para a vigilância ela disse não a vigilância acho que não adianta denuncia para o Ministério Público nem não disse para mim que tinha então sempre a gente corre pela vigilância ou Ministério então eu também fiquei surpresa como o senhor ficou fiquei surpresa porque ela disse que a vigilância não e sim o Ministério Público mas não falou que tinha ouvidoria que eu podia denunciar ali certo então nós temos a ferramenta nas mãos também para poder acionar e fazer isso acontecer isso é importante bem gente então é o seguinte nós temos aqui alguns encaminhamentos que vão estar à disposição da frente agora eu fico meio assim qual o procedimento concreto que vamos fazer essas entidades se reúnem para poder fazer o encaminhamento e na sequência a frente vai chamar as entidades para fazer a apresentação do que será feito de como será executado isto ou Altair nós dois que estamos na condução da frente nós chamamos essas entidades para uma reunião na frente para fazer o encaminhamento eu acho que não há necessidade eu acho que vocês poderiam elaborar isto né se o senhor me permite vai ser produzido um relatório que é uma ata né essa ata da audiência pública encaminhada às respectivas instituições e ali nós vamos organizar exatamente mais prático então a frente a frente nós chamamos a reunião nós encaminhamos a ata vamos estipular aí sei lá um prazo se houver necessidade né para a gente poder acompanhar lógico nós vamos acompanhar isso né não apenas fazer a nossa audiência pública né mas com toda a segurança né as entidades todas né vão construir né uma plataforma onde serão feitos os encaminhamentos né mas a frente vai ficar encarregada de manter essa relação esse contato com os órgãos deputado se me permite eu coloco de novo o Ministério Público é disposto nós já fazemos essa aglutinação com diversos nós já temos um programa vigente que é o que envolve segurança alimentar que dentro da segurança alimentar tem o POA né produto de origem animal dentre os quais os produtos dentre os quais se incluem o mel né então eu coloco o Ministério Público à disposição a gente pode fazer o contato com essas entidades marcar uma reunião lá né e traçar objetivamente estratégias eu vejo primeiro precisamos ter informações de inteligência quem são os maiores acho que começar pelos maiores fraudadores e daí descer informações angariar informações de inteligência para que a gente possa né delegado possa direcionar e com os outros órgãos como atuar sim é dados dados a regimentar talvez colocar a a entidade que representa a o segmento também coletar eu vi vários relatos aqui de até mini investigações particulares assim que são importantes né são muito importantes não precisa identificar mas talvez encaminhar para a entidade que representa o segmento para nos alimentar né para que a gente possa daí trabalhar com informações mais concretas e ter um início né começar por um por um por um por um por um por um determinado fraudador maior e assim e traçando as estratégias eu eu coloco à disposição podemos fixar aí de repente um prazo ou posteriormente organizar com todos e informar a comissão que foi foi designada a data x para a reunião dos e informando aqui a a comissão dos encaminhamentos que estão sendo feitos né sim pode ser assim gente tá compreendido né então centralizamos no ministério no ministério público né e a luz disso acredito que a faaz que poderia acompanhar o trabalho mais de perto né e manter essa relação com a frente né manter essa relação conosco com a frente para que a gente possa fazer as coisas andar e acontecer e diante do contexto né a gente tem que tentar apressar um pouquinho né porque a angústia e a problemática ela é grande né queiram ou não né está afetando não só a questão da geração aí de renda da agregação de renda dos nossos apicultores e melipoicultores mas está em jogo uma outra questão que aqui foi muito bem mencionada que é a saúde do nosso povo né então acho que é de compromisso da gente aí ter todo o cuidado pra gente também não não demorar muito então gente fica fica assim encaminhado né e eu gostaria antes me parece que o Sela tem só um comunicado pra fazer Sela não comunicado reforçando o convite do dia 28 nós vamos homenagear algumas entidades que estão fazendo um grande trabalho aqui pro estado Sebrae Senar e Pagre universitário oi putcâmer motivize padre monsenhor então quem puder estar presente ou acompanhar no dia 28 às 18h30 é conclamar meus colegas produtores que nós nós devemos pegar junto ou nós pegamos junto ou não acontece nós estamos cobrando as autoridades mas nós temos que assumir também nossa responsabilidade então eu conclamo aí de nós dar uma pegada junto porque agora nunca olha que beleza de povo quantas autoridades preocupadas com a gente não vai ser agora que nós vamos afrouxar o Guarão então vou conclamar para nós pegar junto e ir para ver se nós conseguimos resolver alguma coisa isso eu achava que o Célio ia dar uma notícia de fazer uma entrega aqui alguma coisa para o pessoal da mesa ah Carol Carol tem mel aí para o pessoal da mesa mas mas antes antes da em Altair o Altair então antes antes da entrega do mel pode ser na posterior a fala do nosso presidente o Altair Silva presidente da comissão da agricultura e pesca desta casa então contigo Altair para o encerramento primeiro quero parabenizar a excelente condução desta audiência pública pela maturidade e obviamente que os maiores interessados nessa fiscalização e no combate às fraudes são exatamente quem trabalha corretamente e eu sei que a nossa associação a FASC está muito bem organizada a nível de Estado através das suas associações seus núcleos essa próxima reunião que vai ocorrer e o Ministério Público já está também chamando a sua responsabilidade e colocando à disposição para intensificar ainda mais esse trabalho ela vai produzir digamos uma ação de campo mas o principal os principais atores da fiscalização é realmente quem produz o mel inspecionado não adianta nós fazermos uma grande me perdoe deputado Marcos não é uma contrariedade ao seu pensamento nós fazermos uma grande divulgação contra o mel contrabandeado ou falsificado ou seja o que for que ele só vai assustar o consumidor nós temos que ir diretamente na fonte e a fonte os bons sabem das fontes dos maus e através dessas fontes uma ação forte mais forte né forte não pode ser pena mansa ou pena léssica porque porque tem que ser pedagógico também pedagógico e essa ação eu tenho certeza que o Ministério Público a Polícia Civil e toda a estrutura de governo saberá fazer com muita eficiência então após essa reunião a sugestão que eu deixo é a própria FAASC criar uma uma cartilha ou uma orientação para distribuir em todas as associações de como o produtor deve proceder quando ele identifica o mel falso né porque aqui ao ouvir o mapa daí vindo a senhora que é produtora de mel eu já vi informações contraditórias então nós mesmos temos que ter um alinhamento de procedimentos e com esses procedimentos nós todos sermos fiscais do processo porque o Ministério Público de delegacia elas agem sob demanda né nenhum promotor ou delegado vai pegar um carro e vai sair fiscalizando e prendendo pessoas tem que ter a demanda tem que ter a provocação né e muito importante como o Nézio aqui falou é a participação da Anvisa que teria que estar aqui junto nessa causa e eu tenho certeza que o Ministério Público vai chamar eles para esse debate também e com certeza nós vamos ter grandes avanços dessa audiência pública por isso parabenizo aqui deputado padre Pedro que é um grande amigo e um apaixonado pela apicultura catarinense eu tenho a certeza que com o apoio da mesa diretora aqui através do deputado Marcos da Rosa né eu tenho certeza e o apoio da Comissão da Agricultura nós vamos chegar a um objetivo comum não tenho dúvida disso porque nós todos nós estamos com esse propósito parabéns deputado padre Pedro Balceira muito obrigado parabéns